Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da sessão ordinária desta quarta-feira. Convido o segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 96ª sessão ordinária, 6 de outubro de 2015. Aos seis dias do mês de outubro de 2015, no penário do Centro Legislativo, presidente Alí Bacuri, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados, Plauto Miró, primeiro secretário, Ademir Bira, segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 96ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário à leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 95, de 5 de 10 de 2015, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Não havendo expediente a ser lido, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Guto Silva, PSC, Neile Prevô, PSD, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Professor Lemos, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Artagão Júnior, PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Sendo aparteado pelos deputados Nelson Justo e Rasca Rodrigues, Pérex de Melo, PT e Cobra Repórter, PSC. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Paranjos, PSC, Terciro Turini, Bloco PPS, PTB, PSB, e Scavinato, Bloco PP, PMN, SD. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente o deputado Tadeu Veneri, e com justificativo de ausência o deputado Jonas Guimarães. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolados e lidos do expediente. Foram aprovados os índices constantes da ordem do dia, com exceção do item 6, segundo discussão do projeto de lei 631-2015, e saiu de pauta de votação por falta de parecer da Comissão de Constituição e Justiça as emendas de plenário apresentadas. Foi aprovado o requerimento do presidente deputado de Matraiano, protocolado sobre o número 5798-2015, solicitando a realização de sessões extraordinárias no dia 7 de outubro, quarta-feira, logo após o término da sessão ordinária com a diminuição do interstício. Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos dos deputados. Admir Biaro, protocolado sobre o número 5738-5739-2015, Enereu Moura, com apoiamento de diversos senhores deputados, protocolado sobre o número 5776-2015. Os demais requerimentos protocolares do expediente da sessão, submetido ao plenário, foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo atratado, o senhor presidente acabou encerrada a sessão, marcando outra para quarta-feira, dia 7 de outubro, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levante-se a sessão. Assim, se elaborou a ata, que será regulamento assinado pelo senhor presidente, e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 25 minutos, registrada a presença de 52 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto primeiro ao secretário, se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício número 2577 de 2015 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Cláudia Pereira. Ofício número 2563 e 2582 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 2585 e 2612, também de 2015 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Ofício número 2590 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria dos deputados Luiz Cláudio Romanelli, Tercílio Turini e Pedro Lupion. Ofício número 2648 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Prof. Lemos. Ofício número 2588 de 2015 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Ney Le Prevot. Ofício número 193 de 2015 do Gabinete do Governador, comunicando que estará ausente do país no período de 9 a 23 de outubro, em viagem para a China, França, Rússia, em missão oficial do Governo do Estado para atração de investimentos e negócios. Ofício número 2592 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Ney Le Prevot. Ofício número 2568 de 2015 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tercílio Turini. Comunicado. Comunicamos que no último dia, 26 de agosto de 2015, foi publicada no Diário Oficial da Assembleia, edição número 932, a proposta de emenda constitucional número 5 de 2015, que acresce o parágrafo 3º ao artigo 146 da Constituição do Estado do Paraná. Em fase disso, informamos aos senhores deputados que está aberto o prazo de três dias, conforme estabelecido, o artigo 190 do Regimento Interno, para o oferecimento de emendas. Segue, anexa, a informação do quociente necessário à formação da Comissão Especial, de que trata o artigo 191 do Regimento Interno, para que os líderes procedam à indicação dos respectivos membros. Senado, Sr. Presidente Adhemar Luiz Traiano. Era só, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem, só para onde? Pedido esclarecimento. Pela ordem, deputado Lerio. Eu não vi quem que o primeiro secretário leu está pedindo autorização para se afastar do Paraná? Qual autoridade? Ele mandou um ofício? Sim. Ele leu agora com autoridade pedindo, comunicando que irá se afastar do Brasil. O governador e a vice-governadora. Não tem nada aqui. Razão pela qual a V. Exª vai assumir o governo. V. Exª já se antecipou, deputado Nereu, e eu quero aproveitar para convidá-los para quinta-feira à tarde nós fazermos a transmissão do cargo de presidente da Assembleia ao vice-presidente, deputado Jonas Guimarães, e também convidá-los para sexta-feira, às 8h30 da manhã, se puderem nos prestigiar, a transmissão de cargo de governador lá no Palácio Iguaçu. terei a honra de representar este colegiado de deputados por 10 dias como governador. Deputado Plauto vai ler a... Oficio número 94 de 2015. Sr. Presidente, nos termos do artigo 86 da Constituição Estadual, informamos a V. Exª e nobres pares que nos ausentaremos do país de 9 a 18 de outubro de 2015 para cumprir a seguinte agenda, representando o governo do Estado do Paraná na coordenação do grupo de trabalho instituído na forma do Decreto 2343, publicado no Diário Oficial do Estado, em 3 de setembro de 2015. No dia 11 de outubro, às 11h, em Milão, reunião com o excelentíssimo senhor Francisco Paolo Tronca, prefeito de Milão, e com o consul-geral do Brasil, em Milão. No dia 12 de outubro, em Milão, visita ao Grupo Milano para conhecer as instalações voltadas para a educação de alta formação. No dia 15 de outubro de 2015, em Roma, Itália, reunião com executivos da Alitalia, buscando o início imediato de operações da empresa com voos diretos de Foz do Iguaçu, com origens em Milão, ou Roma. No dia 15 de outubro de 2015, em Roma, reunião com representantes da TAP e da Embaixada do Brasil. No dia 16 de outubro, 16h, em Milão, na exposição de Milão, pavilhão Itália, reunião com representantes da Alitalia. Atenciosamente, vice-governadora Cida Borghetti. Era só, Sr. Presidente. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença, no plenário da Casa, dos alunos do Colégio Estadual Professor Elísio Viana, de Curitiba, acompanhados pela diretora Mary Ellen, professoras Luciana e Elma, por solicitação de registro do deputado Márcio Pacheco, da mesma forma do vereador de Rio Azul, Sr. Leonardo Kostziuk, por solicitação do deputado professor Lemos. Queremos também registrar a presença de professores, alunos, chefes de núcleos regionais da educação, presentes nesta casa e demais visitantes. E anunciar aos senhores deputados o nosso aniversariante do dia, deputado Chico Brasileiro. Parabéns, muitos anos de vida. Com a palavra, no pequeno expediente, o deputado Gilson de Souza, declina. Deputado Tercílio Turine, deputado Tercílio, declina. Deputado Dr. Batista, declina. Deputado Péricles, por cinco minutos. Senhor presidente e senhores deputados, ontem eu falei desta tribuna sobre a possibilidade de resolver uma questão grave que afeta o município de Ponta Grossa e que diz respeito às questões que afetam o Paraná também, porque as principais rodovias que cruzam Ponta Grossa, a rodovia que vem, a rodovia do café que vem do norte, a rodovia que vem de Foz do Iguaçu, a rodovia que vem pelo caminho das tropas de São Paulo e a rodovia Curitiba-Ponta Grossa, todas se cruzam e passam por Ponta Grossa numa avenida chamada Sousa Naves. Essa avenida foi inaugurada há mais de 30 anos, é uma avenida que tem acidente toda semana, praticamente, todo mês, pessoas morrem ou atropeladas, ou acidente de carro, de motocicleta, a população está revoltada e nós, numa audiência que aconteceu na Câmara Municipal de Ponta Grossa, promovida pelo deputado federal Alial Machado, com a participação da Prefeitura, de diversas entidades, a minha participação, o deputado Plauto não pode estar presente, mas também teve sua assessoria lá apoiando a audiência, o deputado Paulic, e nós decidimos ontem, juntamente com o deputado Plauto, o deputado Paulic, fazer um requerimento ao governador Beto Richa, para que na falta de recurso a fundo perdido do Estado, do município ou da União, que seja feito um aditivo ao contrato com a concessionária Rodonorte, para que as obras emergenciais sejam feitas imediatamente naquela rodovia que cruza a cidade, repito, mesmo porque, conforme a diretriz da Agência Nacional do Transporte Terrestre, aditivos de obras que não estão no contrato podem ser firmados desde que a taxa interna de retorno em relação à obra feita seja de, no máximo, 9,5% e os preços das obras sigam os valores do DER ou do DENIT. Ou seja, é uma grande vantagem porque no contrato atual do pedágio os preços que as concessionárias praticam nas obras variam entre 50% a 100% a mais do que os preços do DER. E a taxa de retorno formal chega a 19%, mas no bojo do contrato é 22%. Ou seja, vai haver uma grande vantagem para Ponta Grossa e para todo o Paraná provavelmente não vai implicar em aumento nenhum de gatilho tarifário muito pequeno pela importância da obra. E a imprensa Ponta Grossense e a população da nossa cidade recebeu muito bem o anúncio desse requerimento. Todos os jornais divulgaram, tem aqui cópias das matérias de jornais, os principais jornais da cidade, o Jornal da Manhã, o Diário dos Campos, praticamente todas as rádios da cidade, as principais lideranças, vereadores que residem na região da Chapada, atravessada pela Avenida de Sousa Naves, lideranças comunitárias, Ponta Grossa, nós temos quase 400 associações de moradores, uma tradição de organização comunitária muito forte, e praticamente todas as lideranças dos bairros dessa região, o Borato, a Vila Real, Bom Sucesso, Santa Luzia, Vila Romana, e uma série, Cristo Rei, uma série de regiões da cidade, dessa região, estão muito contentes com essa possibilidade, e eu fico também muito contente pelo apoio que recebi do deputado Plauto, que é um deputado do governo, eu sou um deputado da oposição, um deputado que sistematicamente vem criticando a forma como foi feito o contrato do governo Lerno, do pedágio, e também o deputado Pauli, que é o deputado da bancada dependente, eu acho que nesse momento de crise generalizada na política nacional, quando as forças políticas se unem em prol da comunidade, a população responde muito bem, e aprecia, porque esse é o caminho, tudo aquilo que for coisa boa para a comunidade, como é o caso, que haja consenso generalizado, como acontece nas suas anaves, as forças políticas, independente das divergências ideológicas, deve se unir a favor da comunidade. Nós estaremos apresentando esse requerimento, mesmo porque estamos para receber as obras, já os anteprojetos, as principais obras, que não são obras muito caras, a comunidade pede o canteiro central, a ampliação de via, largamento, para fazer o cruzamento da rodovia, trincheiras, passarelas, logo que chegue a esta casa, esses anteprojetos, nós acenaremos juntamente com o deputado Claudio Milagro de Mananés, deputado Paulique, Márcio Paulique, esse requerimento ao governo... Deputado Péreques, um minuto para concluir. e esperamos que num breve tempo essas obras sejam iniciadas a bem da população da nossa cidade, com a qual o Paraná e o Brasil têm enorme dívida. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Gostaríamos de registrar e convidar para que viesse aqui também nas galerias aqui ao lado a secretária de Educação Ana Seres e a Fabiana, superintendente da Educação. 出来 They're over, they're over. They're over. They're over. They're over. Eu peço silêncio, eu solicito silêncio, silêncio das galerias. Eu imagino que toda e qualquer autoridade deva ser respeitada, porque, professor, professor, professor dentro da sala de aula tem que ter o maior respeito dos seus alunos, portanto, sejam educados. Com a palavra, deputado Usain Bachner, não se exalte, porque nós tomamos as providências. Por favor, por favor, segurança, por favor, segurança, cidadão, o senhor acalme-se, porque aqui não é casa para desordem. Respeite, respeite quem está presente. Acomode-se. Você também, por favor. Com a palavra, deputado Usain Bachner, declina. Deputado Ademir Bier, declina. No grande expediente, Cláudio Palozzi, declina. Deputado Tadeu Veneri, grande expediente. Quinze minutos. Senhor presidente, senhores deputados. Deputado Tadeu, só um minutinho. A senhora Wanda também, por favor, acompanhe a secretária. Senhor presidente, senhores deputados. Deputado Romanelli, deputado Romanelli, deputado Romanelli, vossa excelência querida do governo, eu queria, antes de iniciar aqui, deputado Romanelli, fazer uma proposta à mesa. Que todas as vezes que nós tivermos quatro, cinco, seis deputados que se inscrevem e declinam, que outros deputados pudessem usar o horário para aquele expediente. Porque, senão, nós caímos no decreto, deputado. Não dá. Não, não, não estou falando de vossa excelência. Desculpa, por que eu estou falando? Não, não, não. Porque vossa excelência é líder do governo. Eu proponho que a oposição e o governo façam uma proposta à mesa. Que todas as vezes que nós tivermos deputados, três, quatro deputados, que se inscrevem e declinam, isso não é a primeira vez, que nós possamos, na sequência, inscrever aos deputados. Obviamente que o deputado não é obrigado a fazer uso da palavra. Mas só para que nós possamos abrir espaço, para que outros deputados, porque hoje mesmo, o deputado Maurício Requião, os deputados, quando foram fazer a inscrição, já havia aberto... Então, faço esse pedido ao líder do governo, para que nós, de comum acordo, possamos propor à mesa que sempre abra seu espaço após o encerramento do período do pequeno expediente, quando os deputados inscritos houverem aberto mão da sua inscrição. Porque duas ou três vezes acontece ter cinco, seis deputados que se inscrevem e declinam, declinam, declinam. E eu acho que isso aí cria uma situação muito desconfortável para nós todos aqui na Assembleia. Presidente, pela ordem, só me desculpe, deputado... Pois não, deputado. O deputado Vener está no pequeno expediente, mas, presidente... Está no pequeno expediente. A mim parece o seguinte... Não, ele não está no pequeno expediente. Ele está falando no grande expediente. Então, me permita uma parte. Porque eu entendo assim, o deputado Tadeu Vener, ele chama a minha atenção... Não, 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 chama a minha atenção... Não, 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 chama a minha atenção... No sentido que eu prestasse atenção a que Vossa Excelência ia falar. Ele pedi. Só que, assim, eu confesso que não estava aqui absolutamente prestando atenção na chamada que a mesa fez dos oradores. Mas eu ouvi abrir mão do horário do grande expediente, o deputado Cláudio Palozzi, desculpe, o deputado Cláudio Palozzi não integra a base de apoio ao governo. O outro deputado que entrega, inclusive, é a oposição, desculpa, é o deputado Ademir Pierre, que não entrega a base do governo. Sr. Presidente, pela hora. Deputado Romani, o deputado Tadeu está na tribuna e não lhe concedeu a parte, então eu vou fazer uma sugestão. Não é regimental, não está no regimento essa questão. Vossa Excelência, nós vamos colocar o regimento na pauta que apresente, na sequência, uma emenda para a correção. Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossos visitantes, eu acho que hoje é uma sessão, como tantas outras que nós vivemos aqui, que, obviamente, será extensa, Sr. Presidente, pelos debates que faremos. Mas é necessário que nós, ao fazermos esse debate, tenhamos a tranquilidade de fazê-lo, deputado Cláudio, após todas as emendas que foram feitas ao projeto do governador que institui o novo processo de eleição dos diretores das escolas, mas que possamos fazê-lo com muita tranquilidade. Obviamente que eu quero entrar nesse assunto, mas antes não há como. nós não fazemos uma referência, falava com o deputado Nereu, a viagem do governador de 9 a 23 de outubro para a China, França e Rússia. O governador já esteve na China. O governador já esteve por duas vezes na França. Talvez o governador esteja estreando no seu périplo de visitas, agora à Rússia. Mas é preciso, até para que essa casa aqui também possa ter o devido conhecimento, quais foram os resultados objetivos, nos quatro últimos anos, cinco últimos anos, das visitas que o governador fez à França e, principalmente, à China. Eu confesso que, certamente, acredito que certamente há resultados. Há resultados. Lembro da primeira viagem do governador que pretendia trazer um laboratório, laboratório de produtos farmacêuticos aqui para o Brasil, em convênio com a Ucrânia. Não sei se o laboratório veio ou não veio. Mas é preciso, talvez, que nós tenhamos, professor Tecírio, esse conhecimento, porque muitas vezes me perguntaram, afinal, o que o governador vai fazer na China? O que o governador vai fazer na França? Agora mesmo, nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma reunião aqui na Federação das Indústrias para discutirmos a ferrovia, que há previsão que passe por Londrina ou por Maringá e que venha de Panorama, Chapecó, até o Porto Rio Grande. Foi sugerido, inclusive, que a vice-governadora pudesse ir à Rússia, uma vez que a Rússia tem experiência em transporte ferroviário e poderia trazer a experiência para nós, o Paraná. Talvez seja esse o objetivo do governador. Quero crer que entre os seus objetivos está este também. Mas nós gostaríamos de receber, após a ida do governador, deputado Prazic, os resultados dessa visita. Afinal, é feito com dinheiro público, é feito às custas, inclusive dos salários daqueles que estão aqui. E é importante nós sabermos o que se traz de resultado. Porque a impressão que dá é que em determinados períodos coincide, não estou absolutamente dizendo que esse é o caso, mas coincide com uma viagem a Abu Dhabi, justamente quando havia corrido a Fórmula 1. Coincide na Rússia, quando há corrido a Fórmula 1. Não creio que seja esse o objetivo do governador. Por isso mesmo que acho que é importante que o governador nos traga conhecimento para que possamos aqui analisar aquilo que o governador propõe, deputado Romanelli, vossa excelência, que é um deputado bastante preocupado com as finanças do Estado. E é justamente com a preocupação das finanças do Estado que eu quero aqui fazer um comentário que me surpreendeu muito à medida tomada pelo governador na resolução, que permite que, a depender da progressão da folha, situações como a implantação de promoções, progressões e 13º salário de férias, o texto de férias, perdão, possam ser pagos diferente daquilo que previa até agora a nossa legislação. Ora, o governador fez um ajuste fiscal no Estado em 2014 e 2015 e é dito aos quatro ventos que o ano que vem o Paraná terá 4 a 5 bilhões para investimentos, porque as finanças do Estado estão rigorosamente em dia. Mais do que as finanças estarem em dia, nós temos o Estado do Paraná como o Estado entre os três únicos da federação que aumentaram a sua arrecadação. Mais do que o Estado que aumentou, junto com os outros dois, que aumentou a sua arrecadação, o Paraná é um Estado que fez talvez o maior choque no aumento de impostos que nós tivemos nos últimos 12 meses. Quando nós tivemos o aumento de 95 mil itens, 50% de ICMS, quando nós tivemos o aumento de IPVA, quando nós tivemos a redução das obrigações de pequeno valor de 32 para 12 mil reais, nós tivemos uma série de cortes que foram feitos, inclusive, na Folha. Tanto que, nesse mês de outubro, aquilo que era para ser pago lá atrás estará sendo pago uma parte agora e acreditamos, obviamente, não há outra razão para que nós pensássemos diferente, que o governo irá honrar em janeiro o compromisso que assumiu com os servidores públicos ao fazer um acordo no período pós-greve. Agora, uma informação como esta, publicada no Diário Oficial da última quarta-feira, 30 de setembro, Diário 95 e 46, ele cria, deputado Paulo, ele cria uma, eu diria que uma zona de desconfiança, uma área de desconfiança com relação a pagamentos que não ajuda no debate, não ajuda no debate. Eu tenho dito aqui várias vezes que o governador Carlos Alberto é um brincalhão, ele brinca com a paciência da população do Estado do Paraná, ele brinca com os servidores, ele brinca, muitas vezes, com essa casa, ele brinca, inclusive, com a possibilidade de aprovar um projeto, como tentou fazê-lo na semana passada, e depois desse mesmo projeto ser modificado em vários itens, porque aqui não encontrou respaldo, inclusive com os deputados da base aliada, que teve uma resistência grande com relação ao ITC-MD, deputado Scaravac, que teve resistência com relação aos próprios processos processos que haviam sido propostos inicialmente de aumento de tarifas, e que, obviamente, a impressão que dá é que o governador coloca para ver o que vai acontecer. Se pegar, tudo bem, se não pegar, retira ou negocia partes. É sabido que o governador tem uma base confortável aqui dentro, obviamente, pela sua competência, por ter tido maioria dos votos, por os partidos aliados estarem na base do governo, e isso é legítimo. O que me parece que há um certo descompasso é que, quando o secretário Mauro vem à Assembleia Legislativa, afirma que, para o ano 2016, há uma previsão de R$ 4 a R$ 5 bilhões em investimentos, afirma que as contas estão rigorosamente em dias e pagas, que estamos pagando agora os percentuais que ficaram, aliás, os valores que ficaram do ano 2014, que ficaram, por razões óbvias, não havia recurso, que ficaram pendentes e que serão pagos agora. Então, eu não vejo, deputado Paranhos, qual é a razão para que o governador simplesmente suspenda ou pretenda suspender algumas conquistas que são históricas. Não acho, deputado Romanelli, que são situações que possam acontecer com uma relativa frequência. Aliás, acho que não vão acontecer. Mas fica aqui a preocupação. Vossa Excelência. Pois não, deputado Paranhos. Não, eu quero concordar com o senhor e acho que essas viagens dos governos, tanto do Estado, os governos municipais e o governo federal, evidentemente, que têm que ser extremamente transparentes e têm que ser prestadas contas às Assembleias e à população dos Estados. Nós tivemos, há poucos dias atrás, a viagem da presidente Dilma aos Estados Unidos. E, aliás, tem uma notícia aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, viagem de Dilma aos Estados Unidos dá calote de 100 mil dólares aluguel de limousines. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar esse tipo de coisa. Vejo hoje de manhã que 140 milhões de reais em compra de equipamentos para a saúde há cinco anos que ainda não foram entregues. Quer dizer, é um absurdo isso que o Executivo faz para a população. Então, eu concordo com o senhor que essa transparência tem que ser em todos os estágios do poder. Até para que o senhor fique tranquilo, os 100 mil reais da limousine já foram pagos. Mesmo? Mas foram pagos hoje. A Folha... Não, deputado, só volto a dizer. Nós queremos... Eu preferiria que não tivesse gasto com limousine, senhor. Tudo bem, deputado Paranhas. Eu também preferia que o governador, ao invés de fazer as viagens dele para a Europa, preferisse que ele pagasse aquilo que ele der para os servidores. Mas são opiniões. São opiniões. Acho que o governador tem um papel importante, tem que fazer as suas viagens. Não sou contra que faça. Aliás, seria aliviano dizer que um governador de Estado tinha que ficar sentado ali o tempo todo. Não tem. O que tem é que prestar contas. Porque quando um governador viaja, ele, claro que ele faz contatos importantes para o Estado e traz contratos importantes para o Estado. Não tenho dúvida disso. Isso foi feito para o governador Lerner, para o governador Requião, foi feito para o governador Richo. O que nós estamos dizendo é que é preciso que nós tenhamos transparência nessas ações, como qualquer prefeito faz, como qualquer presidente de comissão aqui faz também. Agora, volto a dizer, notícias e informações como estas que estão publicadas no Diário Oficial não ajudam. E para encerrar, senhor presidente, eu vou aqui responder aquilo que iniciei dizendo. Todos os deputados têm todo o direito, o deputado Hussein Bach, V. Exª, que é um deputado bastante atuante, tem todo o direito de se inscrever, para que não haja dúvida com aquilo que estou falando. Eu acho que é perfeito, e é pela ordem. Quem chega se inscreve, não é? Então, quem chegou depois não se inscreve. A única coisa que eu estou pedindo é que nós possamos ter um mecanismo que se amanhã o deputado Hussein Bach chegar e todas as cinco inscrições já tiverem sido feitas e o deputado Adel Venere abrir mão, que o deputado Hussein Bach possa ser aquele que venha a falar. Eu acho que é legítimo, para que todos nós possamos ter aqui uma tranquilidade. Não tenho aqui nenhuma pretensão à minha intervenção, e nem poderia ter, de fazer qualquer crítica... Para concluir, deputado, está de um minuto. Qualquer deputado que seja inscrito e retirado, até porque é pacífico. O que eu estou pedindo é que, ao ser retirado, nós possamos abrir espaço para que outros deputados possam se inscrever. Eu acho que, como o presidente falou, nós vamos ter um regimento novo e, nesse regimento novo, possivelmente, estará previsto também a alternativa que possa vir a contemplar essa preocupação. Hoje, senhor presidente, nós vamos discutir aqui o substituto geral e as emendas que foram feitas ao projeto de eleição dos diretores das escolas. E eu volto a dizer, eu espero que possa ser um debate tranquilo, tranquilo, com as opiniões diferentes que nós temos, inclusive, hoje, nas duas galerias, mas que possa ser tranquilo. Porque, se nós tivermos a tranquilidade e a maturidade para fazer esse debate, certamente nós teremos um resultado que virá contemplar, se não a todos, a maioria. Obrigado, senhores presidentes, senhores deputados. Com a palavra, no horário do PSC, deputado Ursen Bacari. Sr. Presidente, senhores deputados, a galeria que nos abrilhanta com sua presença, bremos da PP Sindicato, diretores de escolas da região de Londrina, de União da Vitória, secretária da Educação, Ana Séris, Fabiana, que é superintendente, presidente da PP Sindicato, que aqui se encontra, com o qual nós temos tido, no âmbito da Comissão de Educação, um excelente relacionamento democrático e temos avançado muito nas discussões. mas eu quero me reportar a esse assunto, educação, em seguida, porque eu gostaria, nesse momento, com o devido respeito que essa casa tem que ter entre os pares, reconhecer que o deputado Tadeu Veneri é um grande tribuno, um deputado que exerce seu papel de oposição com toda a magnitude. E é esse seu papel, como eu tenho dito nessa casa, quem ganha eleição defende seu projeto, quem perde vai combater. E é assim no governo federal. Tanto é verdade que o deputado Tadeu Veneri defende o projeto da presidente Dilma que nada de novo até aqui. Mas o que me surpreende, mas me salta aos olhos, é a disfarçatez com que é tratado um tema como o da viagem do governador Beto Rich. Eu prefiro que até você vê Fórmula 1 do que fazer atos corruptos lá fora e vender a Petrobras. Ah, eu prefiro. Prefiro mesmo que o governador Beto Richa viaje como ele está viajando agora e o deputado Bernardo Carli é testemunha comigo. Eu não sou líder do governo, mas quero dizer que um dos assuntos que o governador vai tratar é sobre a instalação do gasoduto em todo o anel de integração no Paraná com investimento da ordem de 3 bilhões e 200 milhões numa parceria com a Rússia e um dos maiores produtores de gás natural. Esse é um dos motivos. Mas eu prefiro ainda o Beto Richa viajando, ainda que fosse, para ver Fórmula 1, do que para negociar o dinheiro público com o porto de Muriel em Cuba, Venezuela e outros afins. Ah, eu prefiro. com certeza eu prefiro. Prefiro mesmo. Prefiro ele assistindo Fórmula 1 do que os vendilhões da República que entregaram. É a verdade dói. Senhor presidente, é a verdade dói, né? Porque eu gostaria de ver alguns movimentos que são insetados por aí que fossem defender o Fies que foi tirado da vida do brasileiro e hoje muitas famílias não tem sequer o direito de poder sonhar com uma escola. Onde estão os movimentos para defender o Fies? Onde? Onde estão os movimentos para defender a Universidade Federal do Paraná que estava em greve até pouco? O INSS parece que é só aqui. Muita coincidência, né? Muita coincidência. É muita coincidência. Mas pode gritar à vontade coragem não me falta e a verdade dói para muitos de vocês porque vocês são partidários e eu já falei e repito. Mas quero, senhor presidente, eu quero... Eu peço respeito ao orador, por favor. Eu quero, nesse momento, dizer a... Vocês estão sendo muito bem respeitados, senão não estariam sentados onde estão. Portanto, quero sepultar de vez qualquer discussão de viagem. o Aero Lula, todos sabem quanto desserviço prestou ao nosso país. Entregando o país para as multinacionais. A Petrobras é o maior roubo da história da nossa República. Mas onde que está a mentira? A verdade dói, né, minha gente? A verdade dói. Mas quero me aprofundar mais, senhor presidente. A verdade dói. Olha, tem... Tem uma senhora ou senhorita, não sei, que está se exacerbando. Eu gostaria que a nossa segurança observasse e se continuar a agir assim, eu peço a nossa policial que respeitosamente peça para que ela se retire do plenário. Está na segunda galeria. E, senhor presidente, eu até gostaria que até ficar feio algum aluno assistir à noite e ver o exemplo de uma professora assim. Se puder cortar até essa imagem vai ficar bom à noite quando a maioria dos alunos assistem. Eu não gostaria que um filho meu assistisse uma professora tendo esse tipo de comportamento. Que não é de todos. Que não é de todos. É de alguns. Mas, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho toda a tranquilidade de vir aqui porque no âmbito da Comissão de Educação, o professor Lemos sabe disso. Márcio Pacheco sabe disso. Anibeli Neto sabe disso. Maria Vitória sabe disso. Mara Lima sabe disso. E quem mais que posso ter esquecido aqui? No âmbito da Comissão de Educação, nós ficamos, senhor presidente, por sugestão de vossa excelência e do nosso líder, 30 dias, meu líder Paranhas, debatendo o assunto que vai ser discutido no dia de hoje. aprofundamos, fizemos audiência pública, repito o que eu já disse, na segunda-feira. Comparamos os itens que eram pretendidos pela PP Sindicato e o relato do deputado Tiago Amaral, que foi um belo relato, e chegamos a 80% de acordo. Chegamos a 80%. Portanto, senhores, tenho a tranquilidade necessária para vir até essa Casa de Leis e advogar em favor desse projeto. E digo mais, os senhores da PP Sindicato são testemunhas da maneira com que a Secretaria de Educação está atendendo. Semana passada, lá estivemos com representantes da PP, com o professor Lemos, fomos recebidos pela Fabiana e estabelecemos uma rede de contato, estabelecemos uma parceria através da Comissão de Educação que nós vamos fazer o seguinte, não se faz nenhum tipo de movimento, não se fecha a escola nem turma, enquanto nós não compilar os dados da PP Sindicato, dos diretores e discutir no âmbito da comissão com vocês. Parabéns pelo diálogo, parabéns pelo diálogo desse governo e digo mais, estão suspensas qualquer iniciativa até que nós levemos o que a PP Sindicato está pedindo. Portanto, não aceito nenhum tipo de insurgência política, porque nós estamos sim fazendo o nosso papel. Estamos sim e temos uma próxima renom marcada que era para hoje em função desse projeto, não deu? Na volta do feriado nós estaremos convidando o a PP Sindicato, convidando a todos para nos acompanharem lá na Secretaria da Educação, onde serão bem recebidos e vamos estabelecer o diálogo. Gente, se eu exagero em algumas vezes, é que me sinto no direito, porque nós temos feito todo o esforço possível do diálogo e parece que isso não contenta alguns. O que mais que nós podemos fazer? esmiuçamos, adentramos dentro do projeto, fizemos uma audiência pública e ainda, além da audiência pública, nós fizemos uma reunião da Comissão da Educação que virou um debate e proporcionamos a todos que pudessem opinar. Portanto, quero finalizar agradecendo aos meus pares e dizendo que votarei com toda a tranquilidade nesse projeto, haja visto que pode haver algum tipo de opinião diferente e isso é próprio da democracia. Mas, em momento algum, essa comissão, essa casa, poderá ser acusada de falta de debate. O senhor pode dormir no sono do justo, presidente, o líder Romarelo e demais deputados. Por mais que isso cause algum tipo de repulsa em alguém, te repito, gostaria que tivessem para finalizar o mesmo tipo de comportamento, a mesma bravura, a mesma desenvoltura e fossem defender, defender, aliás, o FIES que se supultou o sonho de diversos brasileiros. Com a palavra, com a palavra no horário do PMDB, deputado Maurício Requião. Sr. Presidente, caros colegas da Casa, aos representantes dos professores e da APP, o meu mais carinhoso bem-vindos. Ao pessoal do Núcleo da Educação e do NRE, pergunto somente se não estamos em horário de serviço. Mas, sejam bem-vindos à nossa Casa, ela é democrática. Eu entendo que o salário em comissão às vezes nos faz fazer esse tipo de coisa. Mas, estamos aqui hoje para tratar não só de educação, mas nós temos um item na pauta, Sr. Presidente, que assustou um pouco os meus colegas de plenário. Nós temos mais uma alteração na GEPAR. O governo manda a criação de 18 novos cargos, 10 deles acima de 10 mil reais. Enquanto isso anuncia aos quatro ventos que está reduzindo custos. Tenho certeza, deputada Cristina, que não é iniciativa do César. Tenho certeza que isso é uma indicação do governador, pois ele tem muitas viúvas para alimentar. Ele cria novos cargos que ele mesmo irá indicar e depois vem dizer que quer cortar custos e cria neste projeto manobras que tiram do DR e passam para a GEPAR coisas que o DR deveria decidir, que o DR deveria fiscalizar, que o DR deve discutir. E coloca esta casa e o nosso César Silvestre numa condição ruim, pois sei que o César não está envolvido nisso. Esses interesses de discutir e facilitar concessões vêm do terceiro andar do Palácio Iguaçu e é difícil conviver numa agência onde as indicações são variadas, onde você vira o diretor da agência, mas não tem a caneta na mão, não tem o poder do veto daqueles que vão trabalhar com você. E fica claro, resta evidente com este projeto, mais uma vez, apesar de negarem de todas as formas, a intenção de facilitar a discussão da renovação das concessões de pedágio. é uma coisa complicada, pois vamos cortar gastos, não temos dinheiro para pagar os reajustes necessários. Tem um projeto de lei que passa para o secretário da Fazenda a prerrogativa de cortar as férias, as benesses, as garantias dos nossos funcionários públicos. Caso sintam um aperto na folha, ele pode cortar inúmeros quesitos dos salários dos servidores públicos do Paraná, com uma simples canetada, sem passar por ninguém. Mas, com uma simples canetada, eles criam 18 novos cargos numa agência. Será que a agência não impacta? Será que o governador não vê que isso é ruim? fazer um discurso e, na prática, fazer outra coisa? Fica difícil de explicar as intenções do senhor governador Hélio Rux. Nós temos que cortar gastos, não criar novos cargos. É complicado isso. Deputada Cristina, uma parte. Deputado Requião, acho que há apenas um engano aí da sua parte. Não vão ser criados novos cargos. Esses cargos vão ser custeados pela AGPAR. A AGPAR tem recurso para isso e não são cargos do governo do Estado. Deputada, vou verificar, mas aqui no nosso projeto ficam criados, em caráter transitório, os seguintes cargos de provimento em comissão. Por mais que esse dinheiro seja da agência, nós estamos falando de corte de gastos e diminuição, de momentos de austeridade. esse dinheiro da agência não é o dinheiro do governo, é o dinheiro do contribuinte. Do usuário, melhor dizer. Deputado Requião, por favor. Sim, senhor. Bom, entre outros, entre outros, nesse momento tão complicado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, nesse momento tão complicado, vejo o nosso vice-vice-líder da situação, o deputado Hussein Bacri, mais conhecido hoje no plenário, como nosso deputado Vasco da Gama, o vice-vice-líder da situação, criticando o governo federal. Mas, deputado Hussein, sei que a sua agenda é corrida e não deve ter visto hoje na Gazeta do Povo que as denúncias da investigação publicano envolvendo o senhor Beto Richa nos desvios da receita estadual e no caixa 2 de campanha foram encaminhadas à Brasília. O senhor governador está sendo indiciado por corrupção. A situação é grave. As investigações da Petrobras devem ser feitas ao fim e ao cabo. E quem lá meteu a mão no dinheiro público deve ser preso. quem desviou, quem vendeu ou quem não teve uma conduta ética tem que estar na cadeia. Eu quero uma parte possível? Deixa eu concluir. Tá bom, fica à vontade. E temos que ter o mesmo pensamento aqui no Paraná. O governador está envolvido numa investigação num desvio da receita estadual de mais de 50 milhões de reais. e o governador está sendo indiciado por corrupção e formação de Caixa 2. Qual é a diferença? Por que não investigar o senhor governador? Por que não cobrar a prisão do senhor governador caso seja aprovado o Caixa 2? Por que aceitar do Beto Richa o eu não sabia e questionar o eu não sabia do Lula? Se sabiam devem os dois ir para a cadeia. Não verão aqui nessa Assembleia acredito eu salvo por erros de informação nenhum deputado defender a corrupção. Não acredito que um deputado tenha a coragem de subir aqui e inocentar alguém que está sendo investigado. este papel de investigar e julgar cabe ao Ministério Público e à Justiça. Este papel agora cabe à Polícia Federal saber das investigações aqui da Receita. Cabe ao Ministério Público. Cabe também ao Ministério Público e à Polícia Federal investigar os casos das escolas que foram pagas e jamais foram erguidas. Isto é desvio de dinheiro federal aqui no Paraná. não dá para falar de um sem falar do outro. Se vamos falar de corrupção temos que falar de toda ela. Temos que falar da Prefeitura de Curitiba. Temos que falar de um jovem deputado que até hoje é investigado pela sogra fantasma por funcionários fantasmas em seu gabinete. Temos que falar de um jovem prefeito que fez um contrato com o transporte coletivo de idoneidade dúbia. Temos que falar de um governador que viaja geralmente por uma feliz coincidência para o exterior quando há corrida de Fórmula 1. Se isso não é corrupção é imoral. Arranjar desculpas para ir ver corrida de Fórmula 1 é imoral. Corrupção seria se ele estivesse viajando para esquentar dinheiro nos bancos do Líbano. Mas não estamos falando disso aqui estamos falando de corrupção como um todo e todo corrupto deve ser processado julgado e se for culpado preso deputado. Não há que fazer diferenciação. Peço a parte novamente se é possível. Concedo a parte deputado. Eu quero com devido respeito e acatamento dizer a vossa excelência que como vossa excelência bem sabe quanto projeto um processo não trajetar julgado. A própria constituição diz que ninguém é culpado a rigor. Isso vale para o seu pai que tem pelo menos dez processos correndo. Isso vale para o Beto Richa e vale para o Lula. Eu estava me reportando a viagens e em momento algum nós estávamos falando disso. Mas concordo com vossa excelência que tem que ser apurado. Tem que ser apurado viagem para Argentina com diárias coincidentes com outras pessoas. Tem que ser apurado muito mais coisa aqui que certamente se vossas excelências quiserem nós estaremos trazendo a debate nesse plenário aqui. Estaremos debate para confrontar sim governo com governo. Mas se vale agora quero que vossa excelência tenha o respeito de dizer se o governador Beto Richa foi condenado. Ele foi condenado? A presidente Dilma foi condenada? Não, eu não falei da presidente. Eu quero saber se o governador foi condenado. Ele foi condenado. Vossa excelência é advogado e tem a obrigação de saber. Eu quero saber se o governador foi condenado. Está sendo investigado. Como o seu pai. investigado. Da mesma forma que o governador. Senhor deputado, vamos deixar uma coisa clara. Dos processos do Roberto Requião... Para concluir, deputado. Para concluir. Dos processos do Roberto Requião, eu tenho orgulho. São processos por denúncias de corrupto. São processos por denunciar trambiques. São processos por trazer a baila gente que devia estar na cadeia. O senhor não tem mais a paz. Então, senhor presidente, fico aqui com orgulho... O Porto de Paranaguá também? Todos. Todos são de denúncia. Ah, tá bom. Os nossos projetos são de denúncia. Eu quero ver, então. Assim como são os processos daqueles interesses, daquelas pedras britas. Se o senhor esqueceu, eu trago elas de volta aqui. Presidente, quero dizer para o senhor... Quero dizer para o senhor, presidente, que nesta casa aqui nós temos que ter medidas e pesos iguais. se formos tratar de denúncias, trataremos de denúncias. Se formos tratar de acusações, trataremos de acusações. Mas aqui nesta casa a corrupção não passará em colo, senhor presidente. Muito obrigado. senhor presidente, uma questão de ordem. Pela ordem, deputado Rousseff. Eu gostaria de perguntar ao nobre, ao nobre deputado. Por favor. Eu gostaria de perguntar ao nobre deputado olho no olho. Perguntar em algum momento vossa excelência. Senhor presidente, deputado Rousseff. Eu gostaria que fosse indicado qual o artigo que o deputado Rousseff está usando para fazer a questão de ordem. Qual é o artigo do regimento que está sendo ferido? A mesa sabe. É questão de ordem. Qual o artigo do regimento interno? O meu nome foi citado como a questão de pedra. Eu quero saber do que. Deputado, senhor presidente, vossa excelência pode, na sequência, se inscrever em explicações pessoais. Com a palavra, deputado Márcio Pacheco. Quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, toda a mesa diretora, senhores e senhoras deputados, todos que nos acompanham, os professores que são favoráveis ao projeto, os que são contrários, a todos que nos acompanham de casa. Meus cumprimentos. Eu, deputado Nereu Moura, acompanho o nosso deputado também, Tercílio Duri, nosso líder da bancada independente nessa casa. Tenho firme a convicção de que os nossos posicionamentos até esse momento na Assembleia já deixaram claro de que lado nós estamos. Já deixaram claro qual é a nossa postura, quais são as nossas posições. Então, eu pensei que talvez nem fosse necessário falar sobre o projeto, porque naturalmente o que define em geral é o voto e as conversas nos bastidores, nas comissões. Mas, mesmo assim, eu fiz questão de vir a essa tribuna nessa tarde para, de antemão, declarar que, nesse projeto que trata da eleição dos diretores, o meu voto será contrário ao projeto. E por que é que eu venho falar, então, isso na tribuna se já tenho definição do meu voto? E não vou votar contrário ao projeto simplesmente por um capricho de votar contra o governador Beto Richa. Para mim, o governador Beto Richa, mais tempo, menos tempo, será um governo, um ex-governador do Estado. Mas as ideias que são votadas, essas permanecem. Voto contra o projeto, que, naturalmente, tenho a concepção de que alguns pontos são muito críticos e que não merecem a minha aprovação. Não por capricho por votar contra o governador, não porque a APP me pede para votar contrário ao projeto. Como eu sempre tenho dito, eu não fui eleito nem para defender e nem para enfrentar o governador, mas para discutir ideias. Não fui eleito por apoios, por votos que vieram no governador e nem mesmo da APP. A APP não me apoiou, não tive votos junto à APP. Mas tive votos de muitos professores e por essa formação docente que tenho, pela clareza que tenho de que a qualificação do estudo público no país é o futuro que nós desejamos para toda a nossa população. Só dessa maneira. E em respeito a essas pessoas que me apoiaram, especialmente os professores da cidade de Ibiratã, da cidade de Cascavel, que foi onde eu tive uma votação muito expressiva vinda dos professores. Mas eu venho falar sobretudo nessa tarde e declarar o meu voto antecipado porque ontem e antes de ontem de maneira especial eu tive um sentimento que eu não sei se foi de surpresa, de estranheza ou de entristecimento. Não sei por iniciativa de quem, mas ventilou-se, veiculou-se no WhatsApp de maneira bastante oculta, sem nem nos permitir a nossa defesa, um pensamento, uma sugestão de que eu não teria votado na segunda-feira para omitir o lado que eu estava desse projeto ou transmitir uma ideia de covardia. Eu tenho, certamente, como todo mundo, muitos defeitos, mas um defeito que eu não tenho é de não ter lado. Um defeito que eu não tenho é de ser uma caixinha de surpresa que ora vota sim e ora vota assado. Um defeito que eu não tenho é de ser covarde. E eu não sei se foi por desinformação, comecei a me perguntar por que que teria circulado esse boato, se foi por desinformação, se foi por politicagem ou se foi por deslealdade de alguns poucos professores que não conseguem ter ainda a noção clara de qual que é o nosso posicionamento que é de defender sempre incondicionalmente o ensino público do nosso estado e os profissionais de educação. Sempre. Então, fiquei um tanto quanto indignado por essa razão. Por quê? Então, vou explicar para os desinformados se assim foi ou, de qualquer maneira, para quem ainda não sabe. Simplesmente, na segunda-feira, nós saímos com a minha equipe de carro de Cascavel às seis horas da manhã, levantamos às cinco e por uma razão absolutamente extraordinária que é sim de conhecimento de todos, porque às nove horas inclusive fiz uma publicação no meu Facebook, o movimento dos Sem Terra, simplesmente, de maneira indiscriminada, obstruiu completamente a BR-277. E não passava na BR-277 nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito, nem pessoa com saúde, nem pessoa doente. E, naturalmente, eu não seria uma exceção à regra. Infelizmente, não pude transitar pela BR-277, não consegui chegar em tempo e, naturalmente, tive que retornar a Cascavel e tive que, obrigatoriamente, vir de avião ontem. Por isso que não declarei o meu voto na segunda-feira, porque eu simplesmente não estava aqui. Mas, para que não reste dúvida, deixo aqui muito claro e transparente, meu voto será contrário ao projeto, a menos que todas as emendas que foram apresentadas, que na minha leitura corrigem absolutamente o projeto e me parece que não serão aceitas todas, meu voto será contrário ao projeto. mas não havemos aqui também de ser injustos e não entender que o projeto horroroso que foi protocolado pelo governador Beto Richer nessa casa não teve avanços. Teve, sim, vários avanços na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, mas alguns pontos ainda ficaram pendentes que podem ser, eventualmente, corrigidos hoje por emendas, como eu havia dito, que se fossem corrigidos por emendas, votaria, inclusive, favorável ao projeto, mas me parece que não serão. Portanto, se não forem aprovadas as emendas tal como foram apresentadas, o meu voto, de maneira muito transparente e clara para que não reste dúvida ser a contrária ao projeto. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Deputado, deputado Márcio Pacheco, até para fazer justiça e eu tenho que ter isenção em toda a condução da casa, realmente, vossa excelência, encaminhou à mesa uma justificativa da dificuldade para chegar aqui em função de que havia o movimento do MCT na estrada e não pode chegar. Portanto, está plenamente justificado. Presidente Traiano, eu ia solicitar uma parte ao deputado... É pela ordem, deputado. Ao deputado Márcio, até porque conheço e sei justamente os motivos positivos que levaram o próprio deputado a dar aquele voto, inclusive, na Comissão de Educação e quero destacar a importância do trabalho integrado que houve dentro da Comissão de Educação para que nós pudéssemos agregar pontos positivos ao projeto de educação. Evidente que ainda não se chegou àquilo que algumas pessoas desejavam e isso deve ser respeitado, mas graças ao trabalho que foi feito dentro da Comissão de Educação, no qual o apoio do deputado foi fundamental, é que foi possível a gente chegar no estágio que estamos hoje. Portanto, compreendo as razões, inclusive, pelo teu voto contrário hoje e quero agradecer pela postura que o senhor teve naquele dia que foi brilhante. Parabéns, deputado. Com a palavra no horário das lideranças pelo DEM, deputado Hélio Rusche, gostaria de anunciar a presença do presidente da União dos Vereadores do Brasil, a UVB, senhor Gilson Gonzate, por solicitação do deputado Paranhas, do vereador Leonardo de Rio Azul, por solicitação do deputado Péricas de Mello. Sejam bem-vindos. senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, apresados paranaenses que nos honram com a vossa presença, tanto os trabalhadores da área da educação, como os outros paranaenses que estão aqui ao vivo, aqui no plenário da Assembleia, bem como a que eles estão nos assistindo em casa através da TV de Assembleia. Srs. deputados, eu vi atentamento diversos pronunciamentos no dia de hoje e alguém já disse quem não tem passado não tem história. E se tem alguém para contar uma história, não história, uma história, é porque teve algum passado. e eu posso falar com muita tranquilidade, meus caros deputados, meus caros deputados, porque eu estou aqui na Assembleia desde 1991. Eu já vi quase de tudo. Deputados mudando de posição, de repente se pousando como os melhores, quando chegam no poder, são diferentes. Vamos primeiro fazer uma análise muito rápida do governo federal. Dessa tribuna acabaram os deputados se manifestarem sobre a viagem do governador Beto Rich para o exterior. Ora, com que moral, com todo o respeito que devota cada parlamentar de cada partido, que faz parte da democracia, como é que alguém do PT queira condenar uma viagem do governador Beto Rich para o exterior? se tem alguém que viajou para o exterior, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E olha, vamos lembrar o passado. Quando o PT era oposição, condenaram as viagens dos presidentes que os antecederam quando era oposição. Diziam, fora FHC, fora capital estrangeiro. em 2002, o PT ganha a eleição e viu a necessidade de abrir o Brasil para o mundo e abrir as portas para que os investidores, para que o comércio, para que a indústria pudessem vir para o nosso país. Isso aconteceu uma realidade, a economia é globalizada e o Brasil não podia ser uma ilha. Foi o primeiro reconhecimento que o PT teve em relação quando era oposição e quando foi governo. Mas não vamos parar por aí, não. O Lula não parou de viajar quando entregou o governo em 2010. Aliás, aí começou as viagens. Não no interesse do país. Não no interesse do país. E quem diz isso não é o deputado L. Rocha. Quem diz isso hoje é a justiça, é os levantamentos feitos. Viagens do ex-presidente usando a sua popularidade que ele tinha indo para o exterior levando empresas do Brasil que é muito bom mas com dinheiro do BNDES financiar obras de infraestrutura nos países administrado pela esquerda. Disse aí muito bem o deputado Usenbach. Quais os países entre eles? Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua e assim por diante deputado Usenbach. Temos inúmeras empresas. E o que é que o Lula fez? Ele está respondendo hoje e vai responder por tráfico de influência com dinheiro dos brasileiros dinheiro dos contribuintes que contribuem para que o BNDES pudesse ter o seu dinheiro. Mas tudo bem vamos deixar de lado lá o governo federal vamos trazer para o estado do Paraná e eu disse quem não tem passado não tem história. Eu disse que estou aqui desde 90. Eu enquanto estava discursando mandei buscar rapidamente uma matéria que saiu na Gazeta do Povo em 2003. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir a história, gostam de ouvir histórias. Em 2003 saiu na Gazeta do Povo a seguinte matéria, senhores deputados. uma viagem a cada 76 dias. Roberto Requião embarca ontem para Dubai e Japão 28º compromisso no exterior desde que assumiu o governo em 2003. Isso aconteceu em 2003. Ele assumiu o governo em 2002. Ele foi o primeiro governo de 90 a 94. Depois de 92 até 2010. E aí em 2003 quando ele estava no seu quinto mandato de governador havia empreendido uma viagem a cada 76 dias de administração. Centenas de países, dezenas de países visitados. Aliás, é importante que o administrador vá sim para o exterior. Visite como fizeram aqui no Paraná antes das montadoras. Quando nós aqui na Assembleia Legislativa o deputado Romanelli a vossa excelência não estava aqui mas nós aprovamos uma lei lei Aníbal Cury que dava incentivo para as empresas que viessem estabelecer no estado do Paraná e nós aprovamos. Vieram as montadoras vieram em outras empresas em todos os governos mas houve uma paralisação sim de 2003 a 2010 quando a insegurança jurídica se estabeleceu no nosso estado quando o governo do estado naquela época era administrado pelo Roberto Requião hoje senador rompeu contratos rompeu convênios rompeu protocolos as empresas saíram do estado do Paraná e foram se estabelecer outras empresas e daí o porto de Paranaguá sem infraestrutura necessária e os outros portos crescendo evitando que as próprias empresas e setor privado pudessem fazer seus investimentos e nada aconteceu naquele tempo. Santa Catarina deputado Traiano São Paulo e outros países foram desenvolvendo e por falar em portos quando se diz que o governador Beto Richa foi denunciado é importante nós lembrar o porto de Paranaguá e naquela época os dólares o dinheiro escondido no armário será que vamos esquecer isso? e o jogo do bicho como é que fica a história do jogo do bicho na época de 2003 a 2006 a 2010 como é que fica a história? nós temos que lembrar isso ora vamos falar uma coisa do governador Beto Richa mas vamos lembrar do nosso passado vamos lembrar quando nós éramos oposição e eu sempre fui oposição sempre tinha minha linha minha conduta ética e coerente quando oposição oposição séria é responsável e quando o governo para o bem estar do nosso estado do Paraná ora se o governador Beto Richa está viajando para o exterior ele é administrador é o nosso governador é necessário que nós colocamos o nosso produto no mercado externo Paraná é altamente rico na agropecuária no setor da agricultura em alimentos e nós temos que trazer os investimentos para o estado do Paraná também aliás por falar em investimentos foi neste governo agora senhores deputados e caros paranaenses que houve mais de 40 bilhões de investimentos do setor privado com as estatais quase 40 bilhões de reais do setor produtivo foram investidos no Paraná nesses últimos quase 5 anos o senhor tem que ser lembrado e os 5 anos os 8 anos que antecederam o governador Beto Richa qual é o investimento que houve o que é que tinha e o que é que nós temos eu sei que cada um reclama e cada um precisa o Paraná precisa investir na educação como tem investido o Paraná precisa investir na saúde como tem investido tem que investir na infraestrutura como tem investido por favor respeito ao orador agora importante importante senhores paranaenses vejam aqui no Paraná tudo está errado tudo está certo no governo federal tudo está errado para a oposição deputados no Paraná tudo está errado mas no governo federal tudo está certo é muita faça 50 mil votos vem aqui ocupar tribuna tá bom já falei pela segunda vez isso aí dizer para os senhores paranaenses essas mesmas pessoas que nos criticam seus deputados e caros paranaenses eu sou acostumado eu já levei vaia continuo a direção do baia não tem problema isso não muda meu posicionamento agora eu gostaria que as mesmas pessoas que se dizem tanto defensor da educação do estado do Paraná por que que não tomam uma medida em relação ao governo federal que corta 10 bilhões da educação corta 10 bilhões eu não vi uma voz de um sindicato se levantar nenhuma voz para concluir para concluir deputado Hélio um minuto conclua senhor presidente gostaria da mesma forma como sindicatos que levantam a sua voz em defesa de determinado setor que também levantasse sua voz em defesa do Paraná quando são feitos cortes principalmente na educação e não se repassa os recursos para a saúde lamentavelmente nós temos no nosso país hoje para concluir hospitais se descredenciando psiquiatria se descredenciando fechando suas portas por quê? porque não há recurso o governo federal vai ter os seus não cumpre seus compromissos e não paga os nossos profissionais e nem os empresários que lidam nessa área muito obrigado senhor presidente e senhor deputado com a palavra no horário da liderança do PT deputado professor Lemos senhor presidente quero cumprimentá-lo cumprimentar todos os deputados e deputadas cumprimentar a todos e a todas que acompanham a sessão em especial servidores de educação professores e funcionários de escola que aqui comparece quero cumprimentar a todos também que acompanham pela TV pelo rádio e pela internet nós sabemos que somos deputados estaduais somos de 54 e aqui temos atribuições que são específicas né e são específicas ao estado do Paraná podemos legislar e devemos legislar a favor do povo paranaense votar a favor daquilo que é importante para a população e ser contra aquilo que é ruim para o nosso povo e também quando tem quando é descoberta a corrupção no Paraná nós deputados podemos fazer comissão parlamentar de inquérito e fazer investigação e temos corrupção estampadas aí nos jornais nos telejornais do Paraná e do Brasil demonstrando que o Paraná aqui inclusive teve uma quadrilha recente que roubou o dinheiro da educação das escolas que precisa ser investigada e nós deputados nós podemos fazer investigação mas a gente não encontra número suficiente de deputado para assinar o requerimento de CPI também nós não conseguimos assinatura suficiente ser de 18 para fazer investigação com relação a operação publicando foram milhões roubados dos corpos públicos então nós podemos sim aqui no Paraná como deputados estaduais também fazer a crítica a outros órgãos ao governo federal mas nós temos a obrigação de cuidar do nosso estado e aqui está faltando o deputado para nos ajudar a cuidar do estado do Paraná na semana passada foi aprovado um pacote de maldades aqui que retirou 15 milhões por ano da educação nós da oposição bancada independente votou contra mas a maioria votou a favor isso é ruim para o povo do Paraná tirou 400 milhões dos municípios vai fazer falta esse dinheiro tirado da educação se lá em Brasília nós não somos deputados federais para votar no Congresso Nacional mas nós somos deputados estaduais para votar aqui nesse parlamento e aqui devemos cumprir com a nossa obrigação no início do ano no início no início do ano no início do ano em fevereiro o governador mandou para cá um projeto de lei que acabava com todos os direitos dos funcionários públicos do estado do Paraná e nós aqui evidentemente na oposição junto com a bancada independente estávamos dispostos e enfrentamos e se não fossem os servidores se mobilizarem se mobilizarem em greve vindo aqui na Assembleia impedindo duas sessões aqui na Assembleia os direitos dos servidores tinham sido acabados porque a maioria dos deputados iam votar a favor do governo iam votar contra o direito do servidor com relação a previdência aqueles votos dados contra o servidor que vai acabar com a previdência em poucos anos é incondicional precisou usar a polícia para massacrar o servidor no 29 de abril para conseguir aprovar aqui nesta casa medida que não é só contra o servidor público é contra o Paraná porque no futuro o Paraná não terá previdência e sem previdência todos figurarão na folha de pagamento como se na ativa estivesse e aí o Estado não vai dar conta de bancar a folha de pagamento porque não tem mais fundo de previdência e aí o Estado estará quebrado e aí o governador Beto Richa que já vai viajar nos próximos dias certamente não ficará no Brasil nem no Paraná a exemplo de outros que fazem maldade e depois desaparecem então deputados e deputadas quero aqui dizer que quando foi votado aqui para cobrar previdência dos aposentados eu vim nesta tribuna dizendo que nós não podíamos votar aquele projeto não podíamos votar contra perdemos no voto o que o governador está fazendo está cobrando do servidor aposentado e não está pagando a parte do empregador contra a Constituição inclusive então nós fomos eleitos para serem deputados estaduais temos que exercer a nossa função aqui nesta casa com todas as prerrogativas que temos para investigar para votar projetos a favor do povo e para votar projetos contra o governo quando os projetos não são de interesse público veja tem um projeto na pauta hoje para autorização de construção de usinas hidroelétricas nós temos uma emenda pela oposição porque o governo sacou do projeto quer mudar a lei de 2013 e lá nós estamos propondo um artigo para ficar na lei que antes de começar a construir uma barragem tem que indenizar devidamente os atingidos pelas barragens que foram construídas no Paraná porque que o que o governo está contra isso está a favor de empresários que cuidam de vender energia elétrica e contra o povo que vai ser atingido por barragem essa emenda está aqui da oposição como vai votar cada deputado aqui a favor do povo ou a favor de empresários que vão vender energia elétrica aqui nós podemos votar a favor ou contra o povo e eu convido sempre para votar a favor do nosso povo da classe trabalhadora então quero aqui também alertar para o projeto de lei direção para diretores no artigo 9 no inciso 5 vai dizer o seguinte para ser candidato o diretor tem que ter participado de curso de gestão escolar específico em formação continuada oferecido pela CED ou em parceria com outras instituições de ensino em programas de desenvolvimento educacional como o PDE que também é oferecido pela CED ou em curso de pós-graduação lato senso ou estrito senso aí veja lá no final vai ter um dispositivo que vai dizer o seguinte que excepcionalmente na consulta referente à asignação com o presidente de 2016 e 2020 o disposto no inciso 5 do artigo 9 deve ser realizado pelo diretor e do auxiliar até a data da renovação do mandato e por essa lei a renovação é dois anos então veja poucos poderão ter seus mandatos renovados porque nem todos conseguirão concluir em dois anos curso que ainda não existe a CED ainda não fez e o PDE que está há dois anos para ser convocado ela diz que vai convocar em abril do ano que vem e já tem gente selecionada para o PDE do ano que vem ou vai ter um outro PDE específico para diretor de escola e mesmo que tiver até organizá-lo não dá tempo de em dois anos proporciar a formação desses diretores que serão eleitos que serão barrados ao completar dois anos então essa é uma preocupação por isso a gente está propondo uma emenda para suprimir isto nós queremos que o diretor eleito eleita faça curso sim mas que não num prazo que certamente o governo não vai dar conta e não vai honrar esse prazo e aí nós vamos ter diretores que vão ser impedidos de ter os seus mandatos renovados para ficar quatro anos outro ponto que nos preocupa é também a avaliação de desempenho por comissão competente nós temos para concluir um minuto deputado professor Lemos temos preocupação com critérios que não são objetivos critérios que podem levar à injustiça afastar diretores bons cometendo injustiça o tempo aqui não permite mas depois nós vamos ter tempo para avançar durante a votação do projeto e outro problema que enfrentamos aqui no projeto é a mudança de voto paritário com peso 50% para a comunidade 50% para professores e funcionários 50% para estudantes e pais ao mudar esse critério nós vamos propiciar o desequilíbrio nas escolas e tememos que isso possa mais atrapalhar as nossas escolas do que ajudar porque até hoje nós experimentamos o voto paritário e em todas as deputado por favor concluir concluir em todos os estados que nós temos eleição nos municípios o voto é paritário e tem funcionado muito bem e bem equilibrado e para encerrar tem aqui o segundo turno para concluir para encerrar tem o segundo turno veja nenhuma escola tem 200 mil votantes e aí nós teremos segundo turno isso vai trazer um transtorno muito grande para as escolas do Paraná por isso peço atenção de todo deputado e deputada a esse projeto e as emendas que estamos apresentando para melhorar o projeto no horário da liderança da oposição deputado Tadeu Veneri deputado Nereu Moura o melhor está por vir que bom que fosse verdade a mentira estabelecida na campanha do Paraná para reeleger o governador se perpetua plenamente nos dias de hoje eu fico ouvindo os discursos e fico pensando esse negócio de querer justificar um erro com o outro não me cabe ah o Lula viajou e o Beto também pode viajar ah a Dilma foi para os Estados Unidos o Beto pode ir para a Rússia assistir Fórmula 1 não um erro não justifica o outro se o Requião fez alguma coisa errada não é dado direito ao governador Beto Richa cometer os mesmos erros que eventualmente o Requião tenha cometido ou será que vão se usar dessa justificativa ah o Requião cometeu um erro no porto de Paranaguá isso permite que o governador Beto Richa possa cometer os piores erros possíveis não é assim que se faz política um erro não justifica o outro se alguém errou que pague pelos seus erros agora querer esconder jogar para baixo do tapete as mazelas é querer subtrair a verdade enganar as pessoas esse governo vai de mal a pior e aí é claro esse governo tomba pelas curvas é um governo ruim medíocre irresponsável é um governo que maltrata que mente que maltrata o nosso povo não temos viaturas de polícia o deputado Paulique falou aqui desta tribuna que Ponta Grossa com 380 mil habitantes só tem uma viatura da polícia para cuidar do povo e da segurança pública não temos viatura não temos segurança nos nossos presídios as rebeliões se sucedem em todos os presídios do nosso estado as estradas esburacadas ceifam vidas e o governo assiste dando risada da cara do povo paranaense os hospitais inacabados fechados e o povo morre na fila porque o governo não atende mas esse governo ele é bom e competente para aumentar impostos é o IPVA que num canetaço subiu 40% é a tarifa da água da luz do ICMS que aumenta é o roubo da previdência dos servidores que vai pelo ralo da incompetência e da desonestidade as escolas fechando quantas escolas este governo está fechando quantas turmas este governo está fechando e aí o governador com telefonema manda reabrir escola o que fica claro que não tem critério que não tem política pública que é feito nas coxas e no remendo é assim que funciona este governo por isso falar de corrupção querer jogar o senador Requião nesta lama é não conhecer da verdade pode ter todos os defeitos do mundo menos a taxa de corrupção eleito três vezes governador deste estado duas vezes senador jamais alguém pode vir aqui querer puxar o governador Requião senador Requião presta lama suja da corrupção falar de dólar de jogo de bicho quem acabou com o jogo do bicho no Paraná foi o senador Requião que acabou com essa imoralidade aliás foi o senador Requião quando o governador deste estado que fez moda para o Brasil e que acabou o Brasil seguindo a metodologia adotada no Paraná acabando com o jogo do bicho que aqui tinha e outros jogos o próprio comandante da polícia militar do governador Beto Richa caiu denunciado que estava por envolvimento com jogos do azar falar em corrupção como aqui já foi dito dos fiscais de Londrina segundo a denúncia desviaram 500 milhões de reais da receita estadual dinheiro público que era para ir para a saúde para a educação das escolas mais de 20 milhões de reais desviados da educação do nosso estado a oficina a oficina que foi licitada para consertar as viaturas e que até hoje não conserta viatura por que os senhores sabem e as senhoras sabem quem era o dono da oficina pois bem o dono da oficina todo mundo sabe era um parente distante mas mas a esposa desse parente distante é atual diretora da Sercontel num cargo do governo do estado nomeado pelo governador Beto Rich vamos falar de corrupção derrubaleira nós queremos passar esse estado a limpo você teve corrupção que se puna aí vamos comparar o governo do estado com o governo do Brasil eu gostaria de ser deputado federal para fiscalizar o governo da Dilma mas eu sou estadual e eu tenho que fiscalizar o governo do Paraná comparar comparar aqui aqui eu posso criticar o governo do estado e votar o governo federal eu só posso falar porque eu não tenho competência para votar e nem para fiscalizá-lo portanto é importante que a gente faça essa comparação eu gostaria senhor presidente e senhores deputados de comparar os governos ética decência programas qual é o programa que o Beto Richa fez até hoje em cinco anos de governo zero zero programa a não ser o programa do melhor está por vir programa eleitoral essa propaganda fajuta da televisão dizendo que o Paraná segue em frente segue em frente para onde segue em frente que nem rabo de cavalo crescendo para baixo para o chão é esta a realidade do nosso estado senhor senhoras deputadas e senhores deputados nós vamos votar aqui agora o projeto que trata da eleição de diretores da escola por que votar um projeto desse se o projeto que existe hoje se a lei que existe hoje é boa ninguém pediu para mudar porque que o governo quer mexer naquilo que está dando certo deputado Nereu um minuto para concluir por que que o governo quer mexer numa lei que está dando certo que é a lei que rege a eleição dos diretores de escola porque está querendo criar chifre na cabeça de cavalo é um governo irresponsável é um governo que quer estragar aquilo que está dando certo esta é a realidade do nosso estado infelizmente o Paraná vai de mal a pior solicito a assessoria da mesa quiserem o painel peço aos senhores deputados que registrem suas presenças peço aos senhores deputados que registrem suas presenças e anuncio a presença na casa dos vereadores de Luanda os vereadores Bal e Fabinho por solicitação do deputado Tião Medeiros do vereador do vereador de Palotina senhor Val por solicitação dos deputados Cláudio Palozzi Paulo Litro do vereador de Curitiba Chico do Beraba por solicitação do doutor Batista sejam bem vindos com a palavra no horário da liderança do governo deputado Romanelli eu acho que que é sempre o bom mesmo vai a corrupção da Petrobras senhor presidente senhoras senhoras deputadas senhores deputados olha na verdade é o seguinte aqui eu vou repetir aqui por favor se falta senhor presidente só peço o seguinte aqui eu não tenho problema nenhum de ficar ouvindo grito e vai eu não tenho nenhum problema o que eu acho que falta na verdade para muitos é poder fazer com que numa sessão plenária da Assembleia Legislativa que nós vamos votar um projeto de lei importante que fará com que o Paraná seja uma referência nacional em termos de eleição democrática e ao mesmo tempo num sistema de gestão democrática que é uma luta histórica da educação nós infelizmente temos pessoas que deveriam estar na sala de aula e estão aqui faltando aula para vir aqui na Assembleia Legislativa a verdade o fato concreto o fato concreto presidente o fato concreto é que tem pessoas que infelizmente que infelizmente presidente infelizmente nós sabemos que isso aqui é um teatro é um teatro teatro da mesma forma que fez o professor Lemos tem dois o professor Lemos tem duas facetas uma quando está na tribuna a outra como negociador hábil inteligente extremamente coerente a outra quando ele vai para a tribuna e faz o discurso a mesma forma o deputado Nereu Moura o deputado Nereu Moura representa um discurso discurso da oposição e eu entendo presidente que aqui nessa casa cada um faz o discurso que quer e é democrático isso agora a Assembleia Legislativa hoje está votando um projeto de lei e recebe aqui a direção da CED a direção da APP esse projeto de lei para os desavisados desinformados esse projeto de lei foi absolutamente negociado construído tem um ponto divergente nele que é em relação ao voto universal no mais nós avançamos numa lei que absolutamente é importante e eu disse para a direção da APP ainda ontem a APP vai utilizar essa lei nacionalmente e queira Deus que o novo ministro da educação Aloysio Mercadante que aliás desfaça um pouco o que fez o último ministro Renato Janine Janine que muita gente ficou reclamando mas eu confesso não vou sentir saudades nenhuma até porque ele foi um ministro que admitiu cortar 7 bilhões e 500 milhões de reais da área da educação dinheiro que vai faltar em todos os lugares ao mesmo tempo todos sabem dia 30 de setembro chegou aqui um orçamento na Assembleia nós vamos investir o ano que vem em educação 34,7% mais do que está sendo investido em 2015 mais do que foi sendo investido em 2014 ir para a tribuna ir para a tribuna e falar mal e falar mal da educação como alguns fizeram aqui é não reconhecer o esforço que é feito pelos funcionários pelos professores pelos diretores das 2.220 escolas desse estado é não reconhecer o trabalho que é feito pela gestão que a sede faz falar mal é fácil o duro é construir uma educação pública de qualidade deputado Maurício difícil minha gente muito difícil é ver no Rio Grande do Sul aonde não se paga salário ao contrário aqui do Paraná além de pagar o salário em dia tem o todos os itens do acordo estão sendo cumpridos pagando os atrasados das promoções e progressões pagando esse ano recebendo os 3,46 recebendo os 3,45 e o 13º quem quiser gastar por intersepação pode porque sabe que vai ser pago no dia 10 de dezembro a verdade é o seguinte deputado Romanelli não há problema nenhum veja o senhor eu só quero dizer o seguinte não tem olha ouvi uma outra pessoa gritando faz parte não é porque vossa excelência está na tribuna é em respeito aos parlamentares e aos demais que aqui estão presentes por favor me parece que quem está se exacerbando até não são professores são alguns sindicalistas que nunca sentaram nunca deram aula e os professores que aqui estão respeitosamente falta de respeito se é esse o seu comportamento na sala de aula o senhor deveria pedir licença meu amigo segurança aquele cidadão de óculos cabelo comprido por favor retira daqui falta de respeito com o presidente retira daqui com o devido respeito deputado Romanelli eu vou exercer a minha a minha autoridade é presidente não não presidente pela ordem presidente eu peço a vossa excelência suspenda suspenda a retirada de qualquer pessoa vamos vamos dar o seu sentimento senhor presidente eu peço que vossa excelência suspenda a retirada por gentileza do manifestante vamos vamos concluir vamos vamos dar encaminhamento a isso eu posso até atender um pedido de vossa excelência agora não vou perder a autoridade aqui dentro dessa casa eu sei presidente mas por favor suspenda suspenda por gentileza a segurança vamos vamos continuar aqui por gentileza vamos está tudo em paz com tranquilidade não vamos tensionar mais do que já está perfeito eu quero eu quero me permitam só concluir a minha fala só me permitam concluir a minha fala eu quero eu quero dizer o seguinte o problema na verdade é o seguinte vejam só quantos juradores deputado Tadeu Veneire começando por vossa excelência foram para a tribuna e começaram dizendo o governador Beto Richa está indo para a Rússia para assistir a Fórmula 1 não é isso? todos ouviram desculpem é um factóide o governador no dia 11 o grande prêmio de Fórmula 1 na Rússia vai ser dia 11 de outubro no domingo do dia 9 ao dia 11 para quem gosta de Fórmula 1 pode assistir pela televisão o governador se puder também vai assistir a Fórmula 1 pela televisão porque ele vai estar na França ele não vai estar na Rússia na verdade é o seguinte se cria um factóide se mente de forma descarada e aí se cria olha puxa vida o governador vai para a Rússia assistir a Fórmula 1 é mentira é mentira o governador nem estará na Rússia esse é o fato concreto estará na França nessa data o fato é que se criam de forma artificial factóides o deputado Maurício falou da da operação publicanos de Londrina olha deputado Maurício vossa excelência é advogado advogou aliás em Brasília sabe muito bem que o governador não foi denunciado o governador não está sendo investigado excelência sua excelência sabe disso ora não é possível que se criem factóides eu dei exemplos aqui inclusive quando fui líder do governo Requião de infâmias de calúnias que se assacou contra o governador e contra o governo e depois comprovou que eram mentirosas as informações e as afirmações não dá para poder pegar as pessoas todas e colocá-las numa vala comum nós que temos a responsabilidade deputado Neleu Moura desde seu mandato parlamentar nós não podemos assassinar a reputação de uma pessoa nós temos que ter responsabilidade nós viemos aqui para discutir um projeto importante que é a questão da eleição nas escolas de novembro compromisso que nós assumimos e que vamos realizar e nós vamos trabalhar firmemente para melhorar ainda mais a qualidade da escola pública o que não é possível é ver obviamente ações e discursos que são completamente descolados da realidade que nós estamos vivendo até porque todos nós sabemos estamos votando uma lei que é democrática deputado para concluir eu concluo senhor presidente no sentimento de entender o seguinte essa casa de leis aqui ela vive muitas vezes momentos que estão fora do seu do senhor normal e basicamente é o seguinte vieram algumas pessoas para a galeria pronto a pessoa se transforma vai para a tribuna e fala até o que não pensa muitas vezes fala o impensado e depois se arrepende e nós sabemos que o povo do Paraná quer de nós resultados o povo do Paraná espera que nós possamos produzir boas leis para poder esse estado ser bem governado e o dinheiro público bem aplicado por isso vamos votar tudo que for importante as emendas que forem boas serão acolhidas a todo um processo de debate de diálogo de discussão e eu espero que sempre vença presidente a democracia é para isso que eu me tornei deputado e para isso que eu faço política obrigado essa presidência tem a satisfação de registrar a presença na casa do vereador de Jardim Alegre Rafael Haddad por solicitação do deputado Requião Filho seja bem vindo ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento de autoria deputado Gilberto Ribeiro estabelece a obrigatoriedade de instalação de película de blindagem nos veículos de transporte rodoviário no âmbito do estado do Paraná de autoria deputado Nelson Luer se institui a semana estadual da saúde bucal a ser comemorada anualmente na última semana do mês de outubro de autoria do deputado dele prevô determina a obrigatoriedade de comunicação à vara de infrações penais contra crianças adolescentes e idosos em infância e juventude por parte dos hospitais clínicos e postos de saúde que integram a rede pública e privada de saúde do estado quando detectar indícios de maus tratos contra idosos de autoria deputado paranhos insere no calendário oficial do evento do estado do paraná a festa do leitão de quatro pontos realizada anualmente no segundo domingo do mês de setembro deputados que apoiem permaneçam como estão apoiados ordem do dia item 1 há um requerimento sob a mesa encaminhado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli apoiado por outros parlamentares que solicita a preferência de votação a inversão da pauta ao projeto de lei 631 item 7 da ordem do dia deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado item 7 segunda discussão do projeto de lei 631 autoria do poder executivo mensagem 48 definição de critérios de escolha mediante a consulta à comunidade escolar para a designação de diretores e diretoras diretores auxiliares da rede estadual da educação básica do Paraná com pareceres favoráveis da CCJ e comissão de educação com emendas da CCJ substitutivo geral da comissão de educação com pareceres favoráveis da CCJ em regime de urgência emendas de plenário com pareceres favoráveis da CCJ neste turno vamos apreciar o substitutivo geral da comissão de educação ressalvada as emendas e subemendas em discussão em votação votando o substitutivo geral da educação vamos submeter ao voto agora pedimos o voto sim nosso voto é não senhor presidente oбо é um que é Todos os senhores deputados já votaram. Então, vamos encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 29 votos sim, 14 não. Está aprovado o substitutivo geral da Comissão de Educação. Ressalvadas. Senhor presidente, eu acho que só houve um equívoco no painel, porque onde está a abstenção saíram os votos não, mas é... Não, deputado, aqui no meu painel aparece a abstenção. Não, mas não é abstenção, né, senhor presidente? Voto não, 14, voto sim. 29. É que no painel saiu errado. Não, os votos que saíram não no painel são votos não. É que no painel saiu errado. Não, é que o painel não mostrou os votos. Que nem ontem, senhor presidente. Bom, deputado, a votação apareceu. Se os senhores quiserem que eu faça a leitura de quem votou, eu posso fazer. Beleza? Há sob a mesa o requerimento de preferência de votação, do requerimento que requer votação das emendas uma a uma, em discussão. Vai encaminhar, senhor presidente. Vai encaminhar, deputado Romanelli. Senhor presidente, nós entendemos, aliás, quero parabenizar a oposição aqui hoje, que conseguiu me vencer aqui na análise do regimento, pelo menos hoje. Mas eu quero encaminhar contrário à aprovação do requerimento, considerando que nós temos requerimentos subsequentes para votar em bloco de emendas e solicito a vossa excelência que coloque o requerimento em votação. Sr. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Tadeu. Na realidade, senhor presidente, nós estamos fazendo exatamente, deputado Romanelli já citou aqui, o mesmo procedimento que foi feito quando nós votamos, há uma semana atrás, projeto que incluía o TCMD. Quando o deputado Romanelli fez um requerimento para que houvesse preferência na votação do requerimento dele. Por que nós estamos pedindo preferência no nosso requerimento? Porque nós queremos votar as emendas uma a uma. Até para que as pessoas entendam quais são as emendas que estão sendo aceitas pelo líder do governo e pela bancada que apoia o governador Casalberto e quais são as emendas que estão sendo rejeitadas. Porque como são várias emendas, senhor presidente, quando nós votamos no pacote, eu acho que há uma dificuldade em as pessoas entenderem, e obviamente depois nos cobrarem, por que nós votamos a favor, por que nós votamos contra esta ou aquela emenda. Creio também, senhor presidente, que o fato de nós votarmos emenda por emenda possibilita que deputados, inclusive da base do governo, que se sentirem à vontade para votar determinadas emendas e não todas a favor, possam fazê-lo. Se nós tivermos, como recomendo o deputado Romanelli, a rejeição deste requerimento e, na sequência, fizermos a votação para que tenhamos blocos separados, há, na prática, uma subversão do processo de transparência. Porque votam-se blocos onde algumas emendas são aprovadas, poucas, outras emendas, a maioria, são rejeitadas. E as pessoas, tanto as pessoas que estão aqui, como as que estão em casa, e aquelas que irão amanhã, obviamente, acompanhar pelos jornais, não têm a menor noção, isso, obviamente, não é fácil de saber, porque nós estamos trabalhando com várias emendas, mas não têm a menor noção do que foi aprovado, do que foi rejeitado. Por isso, nós fazemos um apelo para os deputados para que nós possamos ter, em nome da transparência, o nosso requerimento aprovado, Sr. Presidente. Por isso, nós pedimos voto sim. Encerrada a discussão e encaminhamentos, vamos à votação. Eu peço voto não. Os deputados favoráveis ao requerimento de preferência de votação das emendas 1, 1, 1. Os favoráveis votam com a expressão sim, os contrários com a expressão não. Votando. É, não. É, não. Votando. Excelente. É, não. É, não. É, não. Ou seja, живou. missionário, seu voto ainda está faltando ok, vamos está encerrada a votação 19 votos sim, 25 abstenções 25 não, excelência, desculpe 25 não 25 não, aqui apareceu o contrário desculpe, está rejeitado o requerimento 19 votos sim, é isso? 19 sim é, alguns deputados voltaram a vertente é nossa de novo requerimento de preferência de votação e destaque das emendas e subemendas de plenários de números 8 e 12 em discussão senhor presidente, eu peço o voto sim ao requerimento número 3 em votação, votando nosso voto será não, senhor presidente peço o voto sim peço em nome da mesa desculpas, mas o nosso painel está realmente com problema é, presidente, mas eu o que podia acontecer é o seguinte que o painel não apagasse tão rapidamente como tenha apagado o resultado espera um pouquinho para apagar nós estamos com problema de alguns dias e estamos chamando os técnicos aqui de cada um não, mas é que está apagando muito rápido o resultado pois não vou encerrar vou encerrar a votação senhores deputados votação encerrada 25 sim 18 não está aprovado o requerimento de preferência de votação agora vamos submeter ao voto requerimento de preferência de votação e votação em bloco das emendas e sub-emendas de plenário números 1 a 7 e 9 a 11 em discussão em votação votando eu peço o voto sim nosso voto é não, senhor presidente senão teremos todas as emendas rejeitadas lutando o voto é não 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 senhor presidente só para esclarecer pois não pela ordem do deputado esse requerimento do deputado Romanelli pretende votar as emendas em bloco. De 1 a 7 e de 9 a 11. Aquelas que ele quer rejeitar. Como? Não, ele só pediu o voto. Vamos encerrar a votação. Está encerrada. 26 votos sim. 17 não. Está aprovado o requerimento. Em votação, item 5, as subemendas de plenário de números 8 e 12. Em discussão. Eu peço o voto sim, as emendas as subemendas 8 e 12. Pela ordem, deputado Tadeu. Vota não, senhor presidente. Em votação, senhores deputados. Votando. Voto sim. Senhor presidente, só para encaminhar. Deputado, já... Não, não. É só para esclarecer, senhor presidente. Pois não. Não, mas é, está em processo de votação... Desculpa, mas é... Não, tudo bem, senhor presidente. Então, eu justifico depois, na sequência pessoal, para justificar o voto. Voto sim. Estou pedindo o voto sim. Essas são as emendas do substitutivo geral, subemenda, e mais uma emenda, que é do deputado Maurício Requião, que está sendo aprovada também. Vê que a vossa excelência está... Tem uma emenda sua. Deputado Felipe Francisquini, Levandro Júnior, ainda não votaram. Tiago, deputado Tiago não votou. Deputado Tiago. Não. Vamos encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 34 sim, 10 não. Está aprovado o requerimento. A votação... Parabéns. ...das emendas de plenário, números 8 a 12. 8 e 12, melhor. Agora, em votação em bloco das emendas e subemendas de plenário, de números 1 a 7, de 9 a 11. Eu peço voto não. Os deputados... Peço voto não. Em votação. Não, viu, presidente? Votando, senhores deputados. Senhor presidente, só para esclarecer. Pela ordem, deputado Nereu. Não, nós estamos apreciando, nesse momento, 10 emendas. As emendas... 10 emendas. As emendas e subemendas de 1 a 7 e de 9 a 11. Perfeito. São 10 emendas. Então, são emendas da oposição que nós fizemos para tentar melhorar o projeto. E, dessa forma, nós vamos votar sim, a favor das emendas. Peço voto não, excelência, para manter um projeto democrático. democrático? Obrigado. Tem encerrado a votação. 16 sim, 28 não está aprovado está rejeitado está rejeitado, e uma abstenção está rejeitado o item 6 da votação em bloco das emendas e subemendas agora vamos para o item 1 da ordem do dia terceira discussão do projeto de lei 394 autorida ao poder executivo da nova redação aos dispositivos da lei 5.940 de 8 de maio de 69 lei de promoção de praças da polícia militar com pareceres favoráveis das comissões pertinentes e emendas de plenário com parecer favorável da CCJ as emendas 2, 3, 4 e 5 na forma da subemenda substitutiva geral e contrário a emenda número 1 vamos apreciar nesse turno a subemenda substitutiva geral aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando pedimos o voto sim voto é sim senhor presidente peço voto sim deputada cristina por favor deputado evandro deputada cristina vou encerrar a votação senhores deputados na encerrada 42 votos sim está aprovado o projeto item 2 terceira discussão do projeto de lei 145 autoria da deputada Cláudia Pereira institui o programa de exame de mamografia móvel com pareceres favoráveis da CCJ comissão de finanças comissão de saúde pública comissão de defesa dos direitos da mulher com substitutiva geral da CCJ vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando pedimos o voto sim nosso voto será sim senhor presidente presidente questão de ordem questão de ordem só para esclarecer senhor presidente meu voto no item 1 é sim será registrado senhores deputados estamos aqui com um grande número de deputados que não votaram deputado André Bueno deputado Anibeli Artagão deputado Nereu voto sim deputada Cristina não está encerrada a votação 41 voto sim está aprovado o projeto item 3 terceira discussão do projeto de lei 573 autoria deputada Tercilio Turine concessão de título de cidadão honorário ao doutor Nobauaki Asegava com parecer favorável da CCJ substitutivo geral da CCJ vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado voto vota sim questão de ordem rasca deputado rasca na votação do item 1 eu estava no embalo de votar não não e não e não acabei votando achando que era votação referente ao projeto de educação mas eu queria corrigir meu voto meu voto sim fiquei único não em razão desse vício de iniciativa fica registrado em ata deputado rasca senhores deputados vamos sempre é bom lembrar que teremos sessões extraordinárias na sequência por favor precisamos ter quoro encerrada a votação 39 votos sim está aprovado o projeto item 4 esse projeto há requerimento de retirada por 3 sessões apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli portanto senhores deputados submeto ao voto deputados favoráveis a retirada permaneça como estão os contrários que se manifestem está aprovado item 5 segunda discussão do projeto de lei 27 autoria deputada Maria Vitória dispõe sobre a política de tratamento de doenças raras com parecer favorável da CCJ com substitutivo geral da CCJ vamos votar nesse turno substitutivo em discussão em votação votando pedimos o voto sim Obrigado. Votação encerrada, senhores deputados. 37 votos, sim, está aprovado o projeto. Item 8, ou melhor, item 6, de segunda discussão do projeto 498, autoria do deputado Pedro Lupião, revoga o inciso 5º do artigo 6º e o artigo 8º da Lei Estadual 17.826, parecer favorável da CCJ em regime de urgência. Em discussão, em votação, votando. Voto sim, senhores deputados. Nosso voto é sim, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, estou encerrando a votação. Votação encerrada. 39 votos, sim, está aprovado o projeto. Item 8, segunda discussão do projeto 663, autoria do Poder Executivo. Autoriza Copel, distribuidora SA Subsidiária Integral da Companhia Paranaense de Energia, efetuar alienação de imóveis no município de Cidade de Gaúcha, com pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria. Em discussão, em votação, votando. Pedimos o voto sim. Nosso voto é sim, senhor presidente. Senhores deputados, estou encerrando. Vamos lá, deputado Francisco Bir, não votou ainda. Doutor Batista, por favor, vou lhe aguardar. O senhor não tem cirurgia hoje, com certeza. Votação encerrada, senhores deputados. 39 votos, sim, está aprovado o projeto. Item 9, primeira discussão do projeto de lei 176, autoria do deputado Gilberto Ribeiro, Instituição do Dia Estadual da Conscientização para a Doação de Leite Materno, com pareceres favoráveis de todas as comissões pertinentes à matéria, e emendas da CCJ e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Em discussão, em votação, votando. Obrigado pela dica. Vota ele, não vota ele. Vota ele. Senhores deputados, por favor, vamos votar, que dependa da agilidade da votação para nós irmos em frente. Deputado Alexandre Curio, deputado André Bueno, Anibeli, Artagão. Estamos encerrando a votação. 39, voto sim. Está aprovado o projeto. Item 10, primeira discussão do projeto de lei 531, autoria do doutor Batista, concessão de título de utilidade pública, Associação Cultural e Beneficiente Nova Lourdes Lar dos Velhinhos de Maringá, para ser favorável da CCJ e substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação, votando. Voto sim. Está aprovado. Está aprovado. Votação encerrada. 37 votos sim. Aprovado. Item 11. Primeira discussão do projeto de lei 549, autoria do Poder Executivo. A aprovação da construção dos empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia que especifica com pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, com substitutivo geral da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, com parecer favorável da CCJ em regime de urgência. Em... Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tadeu. Senhor presidente, analisando o projeto substitutivo geral, ele traz aqui, em todos os pareceres, ele não traz em nenhum momento o parecer da Comissão de Obras. Eu só faço uma pergunta, vossa excelência. Nós, analisando todos os pareceres anteriores que foram dados aos projetos semelhantes a esse, que nós autorizamos aqui, sempre tiveram a Comissão de Obras também parecer. Então, a questão de ordem que nós fazemos, vossa excelência, é se houve dispensa ou há uma razão específica para que nós não tenhamos o parecer da Comissão de Obras. Deputado Tadeu, o que ocorre é que, em todos os processos de votação idênticos a esse no passado, nunca houve parecer da Comissão de Obras, apenas a Comissão... Apenas a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. Não, não, senhor presidente, desculpe interromper, mas o 772, nos auxilia aqui a nossa historiagem, o 154, o 34 de 2014, o 34, autoriza a construção de pequenas centrais hidrelétricas para se agrar a Moinho pela Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Maixal Cândido Rondon, CERCAR, no município de Maixal Cândido Rondon. O projeto 154, autoriza a construção de pequenas centrais hidrelétricas. Não traz aqui, senhor presidente, a relação de quais são essas pequenas centrais. A mensagem 215, 2013, projeto 772, 2013. Também faz aqui, a mensagem diz, sob a ótica da análise de Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação, nos manifestando na Comissão Geral, do Plenário em relação ao mérito. Então, me parece, senhor presidente, é só para que nós não tenhamos, depois de um questionamento, que esses projetos, necessariamente, teriam que passar pela Comissão de Obras, o que não ocorreu. E não são projetos, dos três que eu estou lhe falando aqui, nenhum deles tem empresa pública, que é uma das dúvidas que nós tivemos. Porque a empresa, a empresa que nós aqui citamos, inclusive o empreendimento, eu até pediria para a nossa assessoria aqui, porque no empreendimento feito da Central Hidrelétrica, moinho de cooperativa, de eletrificação e desenvolvimento, não há empresa pública. Então, é esse questionamento que nós fazemos, V. Exª. Se nós não precisamos do parecer da Comissão de Obras para votarmos. Deputado Tadeu, o artigo 33F do nosso Regimento Interno compete à Comissão de Obras, Transportes e Comunicação manifestar-se sobre proposições relativas a obras públicas, seu uso e gozo, interrupção e alteração de empreendimentos públicos, concessão de serviços públicos sobre trânsito e transporte e sobre comunicação em geral. Portanto, nós não estamos aqui diante de nenhuma obra pública, todas elas de iniciativa privada. O que ocorre é que, talvez em outras situações, a Comissão acabou se pronunciando, mas regimentalmente não há necessidade de submeter à Comissão de Obras. Portanto... Eu só faço... Entendo a resposta da Sra. Eu acho que ela esclarece, mas eu aqui faço uma referência também. Me parece que, nas próximas que nós tivermos, fica um entendimento que não há necessidade da Comissão de Obras se manifestar. Procede a sua questão de ordem. Acho que o que houve no passado foi um excesso de zelo, mas o nosso regimento não contempla isso. Se nós mantermos isso no regimento próximo, que nós vamos discutir na sequência, é claro que nós vamos obedecer a sua questão de ordem. Em discussão... Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Tadeu. Sr. Presidente, nós lhe pedimos primeiro, inclusive, para que nós tivéssemos esse esclarecimento, porque entendíamos que, talvez não fosse necessário, realmente, que tivesse a Comissão de Obras se manifestar. Mas a nossa orientação, a nossa bancada, e, obviamente, aqueles deputados que quiserem acompanhar, é que nós tenhamos o voto contrário, Sr. Presidente. Porque o projeto que nós vamos analisar retira da nova redação a possibilidade de nós termos, quando da LI, as indenizações feitas. Isso é uma... Foi uma alteração que foi introduzida aqui, inclusive, a pedido, e por orientação da deputada Luciana Rafaim. Por que isso? Porque nós tínhamos a preocupação que, quando as licenças, embora nós entendamos, o deputado Rasca fez também a série de argumentos, nós entendíamos que, quando você tem a licença de instalação, quando, de fato, você vai executar a obra, você precisa já ter a indenização àqueles que são atingidos os feitos. O deputado Rasca ponderou que, ao invés de nós termos na LI, nós devíamos ter na licença definitiva, a licença de operação. A preocupação que nós trazemos, e por isso o nosso voto será contrário, senhor presidente, é que, na licença de operação, as pessoas já foram, de alguma forma, impactadas. Aqueles, no caso, V. Exª, que acompanha bastante, esteve, inclusive, em Capanema, sabe a situação do Baixo Iguaçu. As pessoas que estão impactadas no Baixo Iguaçu, aqueles agricultores que estão impactados no Baixo Iguaçu, alguns tiveram indenização, outros não tiveram porque há uma demanda judicial e a própria juíza determinou que fossem feitos depósitos em juízo. Qual é a nossa preocupação? É que, quando se faz a licença, obtém a licença de operação, as pessoas que já tiveram algum tipo de perda, já é definitivo. Ainda que a empresa, ainda que a empresa deposite em juízo, que é o que normalmente tem acontecido, essas pessoas não têm mais como fazer nenhum tipo de debate. Por isso que nós entendemos que não deveríamos revogar o artigo que permite que a licença de instalação viesse precedida da negociação feita, ainda que entre particulares, da negociação feita com aqueles que serão atingidos. Por isso, o nosso voto será contrário, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Para, deputado Rasca, para encaminhar? Para encaminhar, senhor presidente. Pois não. Esta preocupação do deputado Tadeu, ela tem pertinência também. Ocorre que, no licenciamento ambiental, o empreendedor tem a licença prévia. A licença prévia, ele diz a ele que aquele empreendimento, naquele local, previamente, é possível ser construído, ser edificado. Essa é a função da licença prévia. A função da instalação, da LI, que é a licença de instalação, é quando o empreendedor apresenta os projetos, os projetos são analisados e é emitido a LI. A licença de instalação não é um ato obrigatório. Tem uma validade de dois anos. E não é um ato obrigatório. A emissão da LI não obriga o construtor a realizar a obra. Então, se ele não tem essa obrigatoriedade, ele fazer a compra, a aquisição da área, que nós estamos tratando aqui de empresas privadas, ele fazer a aquisição da área para algo que ele não sabe se vai fazer ou não, no meu entender, eu acho que é um ônus. Por outro lado, também, ele ter um auxílio em funcionamento, sem que ele tenha feito a justa indenização dos impactados, no nosso entender, é louvável a preocupação do próprio governo. Porque na mensagem que o governo enviou lá atrás, trouxe essa preocupação e V. Exª acompanhou, e o artigo 3º disse naquela mensagem das 10 usinas que teria que se fazer as justas indenizações na LI. Em razão do argumento que eu coloquei, o próprio governo e os próprios empreendedores de IPCHs apresentaram uma decisão do STF que o STF disse, não, não há nenhuma obrigatoriedade. Diz que seja feito até o final da obra. Então, nós estamos encaminhando para o final da obra. Antes de apertar o botão do funcionamento, não será emitido a LO se não tivesse sido feita as justas homenagens. Então, essa garantia do recebimento está assegurado no substitutivo e a preocupação que o governo já teve teve nesta de retirar da LI, mas teve lá na outra de colocar na LI está garantido na LO. Então, nós não teremos esses problemas que estão ocorrendo hoje no sentido de que a usina pode começar o funcionamento sem que os atingidos por essas barragens sejam indenizados de forma justa, como está previsto aí. Uma parte da parte? Não, não cabe a parte, deputado Márcio. Questão de ordem, encaminhamento? Ou, vossa excelência, encaminha... Encaminho. Pois não. Só para colaborar, participei desse projeto e eu acho que a justiça é feita. Só a questão de nomenclatura, como o Rasca é muito técnico, quando fala assim, em L.O., é licença de operação. Então, antes da usina pequena central hidrelétrica, da usina entrar em funcionamento, tem que ser feita a indenização, ou seja, o pagamento para aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas. Então, a terra daquelas pessoas que ocuparam cinco, tem cinco, dez, dois, três alqueires, que esse terreno vai ser inundado, a empresa, antes de começar a obter o lucro, ela tem que pagar essas pessoas, para que elas possam comprar uma outra área e prosseguir a sua vida. Por isso que nós pedimos um voto favorável ao projeto. senhoras e senhores deputados, vamos ao processo de votação. Os deputados que aprovam... Senhor presidente, me permita só, pelos fundamentos do deputado Rasca, encaminhar favoravelmente, pedindo voto sim. A emenda, ela aperfeiçoou o projeto, é garantista para as pessoas... Nós estamos votando o projeto, deputado Romanelli. Só sabemos, exatamente isso, é o projeto. Agora, inicialmente, o projeto. Deputado Romanelli. Vamos votar, vossa excelência. O projeto, obviamente, dobrará-se. Vossa excelência está muito avançada. Cede a emenda. É fada. Bom líder. Em discussão e votação. Pelas razões que nós expusemos antes, nosso voto é não. O voto é sim. Ao projeto. Em votação, senhores deputados. É o projeto, Rafa. Nosso voto é não, porque é voto ao projeto. É não ao projeto. Depois que é a emenda. Como eu concordo com isso? Explica, viu? Explica para o pastor. Deputado Felipe Franceschini. Deputado Felipe. Deputado Evandro Júnior. Senhores deputados, eu vou encerrar a votação. Votação encerrada. Vinte e nove votos sim. Está aprovado o projeto. Requerimentos. Com sua discussão adiada. Requerimento, deputado Ademir Beer. Requer o envio de pedido de informações à excelentíssima senhora Ana Séris Trento Comim, secretária de Estado de Educação. Senhor presidente, permita solicitar o seguinte. Nós teremos as respostas, mas eu não as tenho ainda, se o deputado concordar, na terça-feira nós teremos as respostas solicitadas. Eu quero só no entendimento como é que funciona, se na terça-feira daí eu tenho que representar de novo? Não. Não, no entendimento nós até podemos concordar. Agora... Então eu aguardo até na terça-feira. Se não houver entendimento tem que submeter ao voto. Eu aguardo até na terça-feira. Pois não. Há outro requerimento também do deputado Ademir Beer que solicita informações ao cientíssimo senhor Carlos Roberto Massa, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao repasse de recursos do plano de apoio ao desenvolvimento dos municípios PAN. Senhor presidente, pela ordem só, até porque eu cometi um erro aqui, eu na verdade eu já tenho a resposta referente ao requerimento anterior da escola estadual Monteiro Lobato eu já tenho a resposta para o deputado Ademir Beer em relação ao repasse de recursos do PAN aos municípios eu não tenho a resposta ainda e pediria que sua excelência deputada Ademir Beer me concedesse o prazo até porque ele quase que faz uma uma seio do do PAN aqui, né pelo volume de informações que ele está requerendo então eu peço que possamos deixar para votar esse requerimento votar não possamos prestar as informações na terça-feira eu não vejo dificuldade nisso só deputado Romanelli nessa pedido de informação da secretaria de educação contra a obra Monteiro Lobato ela se refere aqui que de acordo com os dados do banco de dados a obra encontra-se com 49.35 de execução no entanto essa obra está concluída só esperando a empresa receber os pagamentos para poder entregar a comunidade escolar então eu acho uma informação dessa totalmente inverídica do que efetivamente está ocorrendo lá então é importante que eu até esse pedido de informação ele se faz no sentido de poder levantar essa questão porque a obra está lá concluída a empresa não quer entregar pela falta de pagamento a comunidade escolar quer adentrar a obra para preparar para já assumir então é uma extrema dificuldade isso Romanelli eu gostaria que você como líder do governo pudesse efetivamente averiguar essa informação que nós recebemos que não é verdadeira presidente eu prefiro fazer o seguinte se o autor do requerimento está dizendo eu não li você é honesto não li a informação que veio da CET mas considerando a afirmação que ele faz e a gravidade inclusive da afirmação eu prefiro encaminhar pela aprovação do pedido de informação que daí a casa esclarece o tema de uma forma absolutamente inclusive o tempo deputado Romanelli para poder de repente a informação lá está essa e foi nos repassar dessa forma é até uma possibilidade de isso ser revisto em votação o requerimento do deputado Edmir Bir deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado o segundo requerimento deputado como fica vossa excelência retira ou adia não há mais como adiar só se for entendimento do requerimento encaminhado ao sedu não tem problema eu espero até na terça-feira conforme o acordo então está requerimento deputado Nereu Moura também com sua discussão adiada pedido de informações da secretaria de estado de educação deputado Nereu Moura excelência desculpe eu estava aqui conversando com os nobres deputados e e e não sei qual dos requerimentos que vossa excelência está se referindo requerimento adiado do deputado Nereu Moura que solicita informações da secretaria de estado de educação nós encaminhamos favoravelmente deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento do deputado Tião Medeiros e outros parlamentares envio de pedido de informações e cópia de documentos ao ilustríssimo senhor procurador geral do estado do Paraná referente às demandas judiciais propostas contra o estado do Paraná que tem como fundamento a inconstitucionalidade da cobrança do IPVA com base nas alterações promovidas pela lei estadual 14.260 de 2003 e pela lei estadual 18.371 de 2014 para discutir adia-se na forma regimental requerimento deputado Romanelli requer regime de urgência aos projetos de leis número 694 695 e 696 que dispõe sobre transferência de vagas de cargos do quadro próprio do poder executivo deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo a ser tratado convoco outra sessão para terça-feira com a seguinte ordem do dia redação final dos projetos de lei leis 206 221 223 e 375 2015 terceira discussão do projeto de lei 27 2015 segunda discussão dos projetos de leis 176531 2015 primeira discussão dos projetos de lei número 2 161294 senhores deputados quero reafirmar ou reiterar aqui o convite para que quinta-feira à tarde quatro horas possamos fazer a transmissão de cargo ao deputado Jonas e também como nós havíamos pré-acordado teremos sessão apenas terça-feira da semana que vem porque na quarta-feira todas as assembleias do Brasil estarão em Brasília trabalhando por uma PEC de interesse de todas as assembleias do país e nós teremos aqui uma representatividade grande da assembleia em Brasília levanta-se a sessão e logo em seguida a sessão extraordinária vai, vai continua vai, vai vou sair para a sessão para a sessão para a sessão Obrigado. 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 Vamos, senhores deputados, sobre a proteção, registrar as presenças, Primeiro, né, porque eu não posso abrir a sessão sem registrar a presença. Senhores deputados, por favor, registrar as presenças. Senhores deputados, por favor, registrar as presenças. Procedo à leitura da ata da sessão anterior. Décima quinta sessão extraordinária, 5 de outubro de 2015. Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, no plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, às 17 horas e 25 minutos, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. Senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelas senhoras deputadas Cantora Mara Lima, na função de primeira secretária, e Cristina Silvestre, na função de segunda secretária, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da décima quinta sessão extraordinária, da primeira sessão legislativa da décima oitava legislatura, conforme a requerimento aprovada em sessão ordinária, do senhor deputado Adhemar Traiano, protocolado sobre o número 5.658, barra 2015. Passando, senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão extraordinária, número 14 de 29 de nove de 2015, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia. O item da pauta, segundo a discussão do projeto de lei, número 631 de 2015, recebeu emendas e retornou à comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, levantando-se a sessão. Assim, se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente, pelos primeiros, e segundo o secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão extraordinária, encerrada às 17 horas e 27 minutos, registrada a presença de 44 parlamentares. É só, senhor presidente. Em discussão, a presente ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Não há expediente de ser lido. Vamos à ordem do dia. Item 1, terceiro, a discussão do projeto de lei 631. Autoria do Poder Executivo, definição de critérios de escola e mediante a consulta à comunidade escolar para a designação de diretores e diretores auxiliares da rede estadual de educação básica do Paraná, com pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Educação. Emendas da CCJ, substitutivo geral da Comissão de Educação, com pareceres favoráveis da CCJ. Em regime de urgência, emendas de plenário, com pareceres favoráveis da CCJ. Vamos apreciar neste turno as sub-emendas de plenário, números 8 e 12, aprovadas em segunda discussão. Em discussão, em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Nosso voto é não, senhor presidente. Obrigado. 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 Deputado Alexandre, por favor, o seu voto. Louto. Olha lá como é que a pessoa foi embora. Pronto, senhor presidente. Votação encerrada, senhores deputados. 26 votos sim. 11 não. Está aprovada as sub-emendas de números 8 e 12. Item 2, segunda discussão do projeto de lei 549, autoria do Poder Executivo, aprovação da construção dos empreendimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Eu votei e o meu voto aparecia como confirmado, mas não computou o voto, pelo menos eu não vi lá registrado o meu voto na frente. Mas aqui aparece, deputado, está registrado o seu voto. Voto não? Sim. A aprovação da construção dos empreendimentos hidrelétricos de geração de energia que especifica, com pareceres favoráveis, da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente e substitutivo geral da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. O projeto recebeu a emenda e ele retorna à CCJ. Nada mais havendo a... Presidente, só um comunicado. Pois não. Nesse momento, está sendo velado em Marialvo, o pai do ex-deputado estadual Nishimori, atual deputado federal, e o senhor... Deixa eu ver o nome dele aqui, japonês. Tamotsu Nishimori, está sendo velado nesse momento em Marialvo. Então, os nossos... Isso, o nosso voto de pesar coletivo, senhor presidente. Nós encaminharemos, queremos ser, nesse momento, solidários à família do Nishimori, que foi deputado estadual nessa casa, e hoje deputado federal, os sentimentos de todos os senhores deputados e deputadas dessa casa. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão. Levanta-se a sessão. Nós temos mais uma extraordinária, rapidinho, senhores deputados. Redação final. Solicito que registrem as presenças, senhores deputados. Senhores deputados, registrem a presença, por favor. Sob a proteção de Deus, iniciamos os vossos trabalhos desta segunda sessão extraordinária. Convido a nossa segunda secretária, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão extraordinária, 7 de outubro de 2015. Aos 7 dias do mês de outubro de 2015, o plenário do Centro Legislativo, presidente Aníbal Cury, às 17 horas e 25 minutos, foi registrado o coro necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputados. Evandro Júnior, primeiro secretário e cantor Amara Lima, na função de segunda secretária, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 16ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme requerimento aprovado em sessão ordinária do senhor presidente e deputado Adhemar Traiano. Protocolado sobre o número 5.798-2015, passando à segunda secretária a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, número 15 de 5 do 10 de 2015, a qual colocada em discussão foi aprovada unanimidade, passou-se a ordem do dia, foram aprovados os itens constantes na pauta, com exceção do item 3, segunda discussão do projeto de lei 549-2015, que recebeu emenda de plenário e retornou à Comissão de Constituição e Justiça, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, levantou-se a sessão. Assim se lavrou a ata que será regularmente assinada pelo senhor presidente, pelos primeiros e segundos secretários, da sessão em que for lida e aprovada. Sessão extraordinária encerrada às 17h32min. É só, senhor presidente. Em discussão, presidente, a ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Senhores deputados, nós temos três redações finais, se houver a concordância, vamos fazer simbolicamente. Votação de redação final do projeto 394, do projeto 498 e do projeto 631. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Com o nosso voto contrário, 631, senhor presidente. Voto contrário registrado da bancada de oposição no 631. Nada mais havendo a ser tratado, levanto-se a sessão. Cumprimos mais uma jornada, não é nada. Cante de nada, não é nada. Obrigado. Obrigado.